Dizer que nós fomos provocados por setores das comunidades, dizer que essa não é a primeira vez que temos essa agenda aqui na comissão, infelizmente tem sido uma agenda recorrente, dada a frustração que nós temos na solução dos problemas, mas eu já antecipo que fizemos um convite forte ao governo do Estado para ter sua participação aqui, mas, essencialmente, na Secretaria de Estado de Saúde, onde está localizada a nossa dificuldade com o programa Aliança pela Vida. Queria dizer da nossa imensa satisfação de estar recebendo aqui o doutor Romulo Ferraz, uma pessoa notória do Ministério Público de Minas Gerais, mas com uma imensa bagagem nessa agenda, já que ele foi secretário estadual da área de segurança e defesa social, onde está, até hoje, a coordenação da política sobre drogas. Quero dar o testemunho aqui do trabalho do doutor Romulo no sentido do fortalecimento dessa ação e a sua disponibilidade hoje incansável de acolher as demandas das comunidades. Eu quero fazer algumas questões ao doutor Romulo também, já que eu tenho uma visão que nós esgotamos aqui a seara da negociação e precisamos mudar essa luta de patamar. Saudar a presença desse incansável deputado, deputado Léo Portela, membro permanente dessa comissão, sempre com muitos contributos para o nosso debate, líder do segmento. Então, agradecer também a presença permanente do deputado Léo Portela. Bom, a nossa intenção hoje é tentar, doutor Romulo, querido amigo Léo Portela, deputado Léo Portela, presentes aqui em todas as comunidades, é tentar mudar o status que estamos vivendo. Eu liguei para o secretário Nalton ontem, dizendo que teríamos mais uma crítica audiência em relação à governança da Secretaria Estadual em mais uma agenda, é preciso salientar que as dificuldades, saudar aqui o Gabriel também, salientar que as dificuldades que vivemos na agenda aqui das comunidades terapêuticas, da política sobre drogas no Estado, elas se reproduzem em quase todos os setores da saúde, os governos são eleitos com sabedoria pela população, ao resultado da urna nunca há algo que se questionar, esgotou-se um ciclo de governo depois de 12 anos, coube a população mineira com sabedoria dizer, olha, encerrou um ciclo, estamos apostando em um outro grupo de governo, que foi o Partido dos Trabalhadores e o governador Pimentel, mas é da natureza republicana, isso que nós temos cobrado insistentemente, que os governos devem se suceder nas alternâncias do poder, que é salutar na democracia, mas um governo deve sempre entregar para a sociedade o aparato de governo, as políticas públicas, melhor do que recebeu. Essa é a fundamentação da nossa república. E esse governo tem feito escolhas que implicam em desconstrução de políticas que, de resto, não esgotavam todas as nossas necessidades, que, de resto, eram imperfeitas também, políticas em construção constante, e o nosso foco aqui é uma delas hoje, o programa Aliança pela Vida, mas o governo desconstrói e não coloca nada no lugar. E desconstrói uma política com um absurdo desrespeito às instituições, porque, para além das opções ideológicas desse governo, da perseguição que promoveu as comunidades terapêuticas, o desrespeito da pessoalização da relação persecutória com alguns líderes de comunidades terapêuticas, fruto de uma visão reacionária, obscurantista, fundamentalista, para além disso, o governo promoveu um desrespeito civil, porque haviam contratos em vigências, compromissos financeiros, líderes de comunidades, doutor Romulo, que se empenharam pessoalmente acreditando no governo de Minas, e o governo de Minas não é do Pimentel, era do Anastasia, o governo de Minas é uma figura perante a sociedade que deve ter perenidade e honrar compromissos passados, e o governo de Minas, sem aviso prévio, sem reconhecer as suas dívidas, sem nenhuma negociação, interrompeu contratos, deixou muitas comunidades endividadas, alguns líderes de comunidades com problemas pessoais, porque, na expectativa de receber os seus créditos futuros, foram ao mercado financeiro para comprar comida, para melhorar condições das comunidades, e agora estão absolutamente abandonados. Vige no governo um foco de resistência na política pública, que é o trabalho na SUPOD, muito deficitário hoje, não pelos defeitos da equipe técnica, mas pela ausência de recursos. Só para você ter uma ideia, nós terminamos 2014, vou falar de 2013, quando eu estava na secretaria, com o orçamento e execução desse orçamento de quase 45 milhões de reais no programa Aliança pela Vida. No programa Aliança pela Vida, haviam outros recursos empenhados na saúde mental, nos CAPSAD, recursos nos consultórios de rua, no Aliança pela Vida. O orçamento inteiro da subsecretária Patrícia para esse ano, que passou, foi 7 milhões, para todas as ações da SUPOD. Então, é óbvio que esse governo não trata essa agenda, como muitas outras, como prioridade. A gente tem... Vou cumprimentar aqui o Billy, hoje representando a FEBRACT, inclusive. Parabéns. Mas, enfim, a audiência é para ouvi-los. Quero me subordinar, como sempre tento fazer aqui, com uma ferramenta desse coletivo, aqui na comissão. Espero que tenhamos medidas e atitudes para fazer o enfrentamento correto. Vejo aqui, com muita satisfação, a doutora Dilma, aqui representando o Conselho Estadual. Mas eu queria, até para não cometer nenhuma gafe aqui, saber se existe algum representante do governo do Estado nessa audiência. E aí, Cláudia? Então, faça o favor. Senta aqui. Então, felizmente, nós temos um representante do governo do Estado, a qual poderemos, então, encaminhar as nossas justíssimas reivindicações aqui, e também poderemos ouvir da Cláudia a atualização desse panorama. Quero dizer que, a despeito de todas as dificuldades, temos um momento novo na secretaria. O secretário Nalton assumiu recentemente, era o adjunto. É uma pessoa de finíssimo trato, muito cordial. A gente sabe que a sua alçada é limitada, porque o governo hoje, o dono das decisões está lá no planejamento e na fazenda, além do governador. Mas eu acho que, pelo menos, a nossa interlocução será mais facilitada. Tenho notícias oficiosas, que eu lamento, porque são pessoas que eu tenho apreço, apesar da visão equivocada, que trataram essa agenda das comunidades terapêuticas, mas tenho notícias que a Marta Elizabeth e o Verona estão de saída da secretaria. São técnicos idôneos e dedicados, mas muito equivocados na visão das comunidades terapêuticas. Então, isso aliado à mudança do secretário, talvez nos propicie, talvez a Cláudia possa nos fazer boas notícias, um novo momento, um alento para essa luta tão difícil que vocês têm enfrentado. Queria convidar a Soraya Romina também para estar aqui conosco, ainda há espaço aqui. Está bom, Soraya? E, muito bem, eu fiz um compromisso com o doutor Romulo, dada a sua gentileza e presteza de participar desse debate, e ele tem um compromisso na sequência. Então, antes de nós ouvirmos aqui as comunidades, eu quero saber se o doutor Romulo quer que eu passe a palavra a algumas comunidades ou quer fazer a sua intervenção. Então, o doutor Romulo fará a sua intervenção e, na sequência, nós sugiro a todos, a gente ouvir a Cláudia, se ela traz alguma novidade, ouvir a Sareira, e, na sequência, ouvir as comunidades terapêuticas. Ok? Com a palavra, o doutor Romulo Ferraz. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de saudar o nosso presidente, o deputado, meu amigo, o deputado Antônio Jorge, o também amigo deputado Léo Portela, a doutora Cláudia Pequeno, aqui representando o secretário Nauta da Saúde, e todos os presentes, especialmente aqueles que são os representantes das comunidades terapêuticas, e tomam a liberdade de fazer nas pessoas do pastor Jânio, que estão aqui conosco, do Jean, do Marcílio, e tantos amigos que nós temos convivido aí ao longo desses anos. Bom, a minha experiência como membro do Ministério Público, mas, principalmente, tendo ocupado a Secretaria de Defesa Social por quase três anos, com a política sobre drogas, e aí tem uma inserção muito relevante e importante do trabalho das comunidades terapêuticas, eu pude perceber que, logo lá em 2012, quando assumi a secretaria, havia sempre uma indefinição, também do ponto de vista orgânico, da localização dessa política sobre drogas, onde o trabalho das comunidades está intimamente relacionado. Então, eu sei que, infelizmente, essa subsecretaria, ou sob a outra razão, ou subsecretaria, ou departamento, mas ela migrou muitas vezes de secretarias e essa política acabou se dispersando muito, e também, às vezes, outras vertentes, outros vieses interferiam na definição desse trabalho. Eu lembro quando era secretário. Mas o fato é que nós tínhamos duas linhas que, naquele momento, surgiu o cartão Aliança. Havia surgido o cartão Aliança no âmbito da Secretaria de Saúde e, no âmbito da SUPOD, era feito aquele trabalho de internação nas comunidades mediante o pagamento de um determinado valor, e aquilo começou a se desenvolver e tudo mais. Com o início da atual gestão, eu até participei nessa gestão também na Casa Civil durante um ano e meio, mais ou menos, e aí pude perceber, sendo muito procurado por parlamentares e também pelas comunidades, que começou a haver um certo descompasso no âmbito do Poder Executivo, por força, talvez, de um entendimento de natureza, mas até ideológica, com relação à questão da política sobre drogas, onde os profissionais que eram, vamos dizer, identificados ou até militantes da chamada luta antimanicomial, naquele primeiro momento acabou que impuseram uma filosofia e houve, de fato, alguns processos de auditoria, principalmente no âmbito do cartão Aliança, e eu sei que muitas comunidades acabaram tendo dificuldade, acho que algumas até fecharam e tudo mais, e, por outro lado, houve também o recrudescimento da crise financeira do Estado, que já vinha em uma situação difícil, e esse custeio que lastrei essa política, sobretudo no âmbito da SUPOD, também acabou prejudicando muito a execução da política com relação às comunidades terapêuticas. Eu confesso que, quando assumi a secretaria, aquela era uma secretaria, o deputado Antônio Jorge conhece bem, porque foi nosso colega de gestão naquele momento, uma secretaria que tinha muitas demandas, os temas prisional, as polícias, prevenção, integração de polícias, etc. Era também difícil que a gente conseguisse se dedicar a tantas matérias, mas eu tive a felicidade de ter o doutor Cláudio Benevides como subsecretário, que talvez seja a maior autoridade desse tema no país, e hoje está até como secretário de Desenvolvimento Social lá em Pernambuco, um grande amigo nosso. E ele conduzia a política, eu ia participando, e nós lutamos muito para que houvesse canalização de recursos, já naquele momento com dificuldades, com cortes no custeio. E, de fato, como eu não conhecia, como membro do Ministério da Pública, não tinha um conhecimento profundo do trabalho das comunidades, e eu confesso que, quando também iniciei a minha gestão na secretaria, eu vinha com uma certa, talvez, resistência pessoal a esse trabalho, que também tem um componente muito importante na sua organização, do apoio que as igrejas das diversas matizes emprestam a essas comunidades terapêuticas. Mas, com o tempo, eu fui me inteirando, visitando de inúmeras comunidades, e, justamente, fui me convencendo, naturalmente, de que esse trabalho, ante, inclusive, a ausência no país de uma política pública voltada ao tema, por exemplo, a necessidade, isso aí, quem atua no sistema, na vertente também da segurança pública, há necessidade de internação, sim, de indivíduos, e, muitas vezes, o acompanhamento meramente ambulatorial, no que existe aí do CRAS e nos sistemas, ele não é suficiente, todos nós sabemos disso, não só na vertente da prevenção, que é o trabalho que as comunidades fazem, mas até também, a secretária Antônio Jorge e eu, lá na Secretaria de Defesa, por exemplo, tinha aquela filosofia de que aqueles condenados que cumpriam medidas de segurança, que também não seria caso de internação, só que tem casos que é tão grave e tudo, que o juiz ligava e falava, olha, eu preciso internar o devido aqui, que já praticou homicídio, não há como, a família não acolhe e tal, então, mantém-se lá, em condições, hoje, muito melhores do que foi no passado, um manicômio em Barbacena, nós temos lá 200, 300 internos, que é a solução que é plausível, que é possível, e que o sistema tem que acolher. No caso das comunidades, nessa gestão, a partir desse momento em que fui muito procurado, passei a conversar muito também com aqueles que, no âmbito do executivo, tinham, vamos dizer, um empoderamento maior para solucionar, ou para encaminhar, pelo menos, essas questões, e comecei a conversar muito desde o começo, principalmente com o secretário Elvesio, e também com o secretário Odair, e eles próprios, principalmente o secretário Elvesio, já nos primeiros momentos, percebeu também que havia um certo exagero na postura adotada no âmbito, naquele momento, da Secretaria da Saúde, daqueles que conduziam a política, justamente para serem identificados com a questão da luta antimanicomial. Então, isso gerou um descompasso associado à crise financeira, mas depois, com o tempo, pelo menos assim é dito claramente dentro do, pelo menos nas últimas conversas que eu tive com o secretário Elvesio, sobretudo, que realmente esse trabalho das comunidades terapêuticas, ele é o grande esteio para o desenvolvimento dessa política, não é mesmo porque não se desenvolveu nenhum outro, nenhuma outra fórmula alternativa que venha suprir a esse trabalho que é feito. Com eficiência, é claro que, como você junta um hall de 4 mil entidades, é claro que tem algumas que têm problemas, isso o sistema tem também, os mecanismos de controle para poder coibir os desvios, etc., etc. Mas a sua imensa maioria trabalha com muita dedicação, com toda essa dificuldade de recurso e tudo, busca alternativas, eu conheço várias situações de superação, sobretudo nesse processo de contenção de despesas, mas eu dou outro testemunho, meu testemunho pessoal, de que esse trabalho das comunidades é o caminho de fato. Eu entendo, até falei na última reunião, que eu conversei com o pastor Jânio, o pessoal, outros representantes de comunidades, eu entendo que talvez a gente possa avançar um pouquinho na legislação estadual e até nacional, mas para dar uma organicidade a esse trabalho das comunidades que fica muito só em atos administrativos e sujeitos a mudanças e fragilidade no sistema. Então, eu entendo que é fundamental que haja dispositivos legais que amarre essa política para dar um caráter perene e consistente à atuação dessas comunidades como, não um sucedâneo, mas em parceria com o próprio poder público, para exercer essa missão. Eu mesmo tenho inúmeros casos de pessoas que a gente ajuda, etc., que, no passado, por exemplo, você procura no poder público, como aqui em Belo Horizonte, os casos de dependentes, drogaditos, acaba que aqui em Belo Horizonte, por exemplo, você interna as pessoas, no Galbas Veloso, no Raul Soares, que é totalmente limitado, tem todo tipo de perfil ali dentro, o sujeito portador de transtorno mental, etc., e também fica lá por um período curto de 15 dias, quer dizer, é um paliativo, porque não existe, no âmbito do poder público, isso aí talvez em nível nacional, com exceção de algumas poucas experiências mais bem sucedidas, parece que lá em São Paulo está tendo uma política interessante, quer dizer, isso também nós temos que ampliar um pouco essa rede, o trabalho das comunidades junto com o próprio judiciário, o Ministério Público, tudo isso faz parte, porque tem muito processo aí de internação, hoje está crescendo muito, eu mesmo já falei muito de processo de internação compulsória, a questão é judicializada, e você vai acabar internando nas próprias comunidades. Então, eu me alio a essa, em conclusão, deputado Antônio Jorge, deputado Dilso, eu me alio a essa linha adotada aqui pelos senhores, pelos senhores e pelas senhoras, e me comprometendo, como membro do Ministério Público, e tendo um compromisso já de ter passado pela secretaria e criado laços com os que militam na área, aqui os representantes das comunidades, os parlamentares, os profissionais da área de saúde, de lutar pelo fortalecimento desse trabalho, até pela reconstrução e retomada, ainda nesse governo eu tenho conversado, e vou procurar conversar até o fim, para que haja uma retomada, talvez as próprias mudanças que estão sendo anunciadas nos setores próprios dentro da secretaria de saúde, talvez sejam também um indicativo, e com o secretário Sábia, a gente já tinha excelente relação, mas com o secretário Nauta, que tem participado, nós temos, o deputado Antônio Jorge conhece muito bem isso, nós temos um cal saúde do Ministério Público, que é muito atuante e para onde nós levamos muitas questões, a doutora Cláudia também sabe disso, conflituosas no Estado, principalmente dos hospitais, das fundações e municípios com dificuldade financeira, onde a gente tem feito uma intermediação com a participação do secretário Nauta, um permanente, e do próprio secretário Alvesse em todas as reuniões, que, conduzidas por um colega nosso, que, infelizmente, agora se aposentou, o doutor Gilmar, mas que nós agora também, o deputado até já, o doutor Tonero, não sei se eu falei com o senhor, nomeou já o novo coordenador, que é o promotor Nélio, que atua nessa área para o município de Belo Horizonte, que agora vai ter essa difícil missão, mas que é um colega muito capacitado também. Nós temos lá uma promotoria, uma promotoria de saúde dedicada especificamente para os portadores de transtorno mental, que também faz um trabalho excelente. Então, eu reforço aqui para os representantes das comunidades, perante os próprios parlamentares, esse compromisso de continuar pelo Ministério Público, lutando em prol desse trabalho que é realizado por vocês, e mais do que isso, para avançarmos institucionalmente, e construindo diplomas legais para que essa política seja definitivamente consolidada e não fique sempre à mercê dos governos ou das pessoas até que estão conduzindo o perfil ideológico, às vezes, de quem conduz o processo, e, evidentemente, nós temos uma dificuldade sempre constante, financeira, etc., mas temos que trabalhar dentro desse contexto conhecido para que não haja retrocesso, e, pelo contrário, para que haja uma retomada e que continuemos avançando. Então, eu gostaria de, a finalizar, agradecer imensamente ao deputado Antônio Jorge pela gentileza de confiar a nossa palavra aqui pelo Ministério Público nesse encontro, ao nosso amigo deputado Dilson Mello, aqui, presente, à doutora Cláudia, que eu peço que transmita lá um abraço para o secretário Nauton, e a todos vocês das comunidades, e dizer que podem contar conosco, do Ministério Público, para estarmos aliados a vocês nessa luta. Muito obrigado e boa tarde a todos. Agradecer muito ao doutor Rômulo, ele vai ter que se retirar, e nós vamos agradecer, dizer, antes da sua saída, doutor Rômulo, que nós contamos muito, porque o doutor Rômulo, além de uma posição muito importante na hierarquia institucional de Minas Gerais, está ligado à Procuradoria Geral do nosso Estado, ele carrega essa bagagem de ter passado pela política pública. Então, eu não tenho dúvidas que esse coletivo vai demandá-lo, vai reportar as nossas decisões aqui, e vamos procurar, sim, o apoio da Procuradoria Geral, de V. Exª, porque, como disse, talvez sejam tempos novos e a gente tenha algum alento nessa agenda. Mas muito obrigado pela sua contribuição. Obrigado. Deputado Dilson, V. Exª quer fazer outra palavra, vamos escutar. Então, eu vou pedir para a doutora Cláudia trazer aqui a sua contribuição, e, na sequência, passar a palavra, então, para as comunidades terapêuticas. E eu já faço uma demanda, doutora Cláudia, que nos contextualize, inclusive, esse novo momento na secretaria, já que essa comissão, por diversas vezes, botou o dedo na ferida do viés ideológico, da contaminação de uma outra agenda, que não era agenda estritamente técnica, nessa questão das comunidades. Eu sempre me refiro à doutora Marta Elizabeth, ao Verona, com muito respeito, os conheço de longa data, pessoas de muito caráter, muito probas na trata da coisa pública, mas, realmente, infelizmente, partilhavam de uma visão ideológica muito negativa em relação às comunidades, e preconceituosa, na realidade. Então, faço também já um pedido à vossa senhoria que se manifeste em relação a esse novo momento, que quero dar o testemunho, o secretário Nautomonte ao telefone, quando avisei da audiência que gostaria da presença de alguém na secretaria, me deu esse testemunho de que alguma coisa deve mudar, porque a coordenação da saúde mental estaria sendo modificada. Com a palavra, a doutora Cláudia. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Cláudia Pequeno, eu estou diretora de redes assistenciais lá na Secretaria de Estado da Saúde, e a coordenação de saúde mental está dentro da nossa diretoria. Além da coordenação de saúde mental, a gente trabalha com as áreas de saúde das mulheres e crianças, e também com a área de pessoas com deficiência. Bom, até mesmo agradecendo o convite ao deputado, e cumprimentando a todos, eu queria pedir licença para fazer primeiro uma apresentação, uma contextualização de como a Secretaria de Estado da Saúde de Minas vê a política de saúde com relação às pessoas em uso de álcool e outras drogas. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, e aí, no decorrer da minha apresentação, eu vou estar atualizando o cenário com relação às comunidades terapêuticas hoje, no momento da Secretaria. Eu vou pedir à doutora Cláudia se é razoável um tempo de 15 minutos. Sim, sim, é rápido. Posso ampliar aqui? Quem vai para a sua? Eu mesmo? Pode passar. Foi o mesmo a passo. Posso? Aqui. Tá. Bom, então, a política de atenção aos usuários de álcool e drogas em Minas, ela é definida e aprovada pelo Conselho Estadual de Saúde, e ela foi aprovada em agosto de 2016, e foi referendada pela Resolução 5.461, pela CIB de 19 de 10 de 2016. Como é que funciona essa política de álcool e drogas para o nosso Estado? Então, a gente trabalha com a rede, com seus pontos de atenção, a rede de saúde, articulada a seus determinados pontos de atenção e integradas entre elas. Então, a atenção primária, a rede básica, bem como as unidades de urgência, bem como os CAPs, bem como os hospitais gerais que contam com leitos de saúde mental dentro das suas estruturas, fazem o acolhimento das pessoas que, em algum momento, precisarem do atendimento dessa rede por consequências, pelo uso abusivo dessas substâncias. As comunidades terapêuticas, que é o foco da nossa conversa hoje aqui, elas não são unidades de tratamento. Por quê? Porque elas são locais de abrigamento, de transitório, para esses usuários que, em algum momento, estão precisando do tratamento da rede de saúde do SUS ou até mesmo da rede privada de saúde. Passou? Aqui? Aqui. Acho que era de lá. Não, não, foi isso. Aqui? Não, não, foi isso. Deixa eu ver. Bom, então, fazendo um foco nas comunidades terapêuticas, no governo de Minas, existe o programa Aliança pela Vida, que é uma ação governamental e que ela foi implementada no ano de 2013 e que prevê, por meio do cartão Aliança pela Vida, que é uma modalidade, o credenciamento e habilitação de alguns dessas instituições que contratam vagas nessas comunidades terapêuticas para custear atividades de intervenção, de tratamento, de reinserção social e nessa modalidade de abrigamento temporário. Ou seja, não é um lugar que as pessoas vão ficar para sempre. Elas vão no momento em que elas estão em tratamento, numa rede de serviço de saúde e que precisam de algum suporte de um lugar que não seja a própria casa dela, para que ela consiga aderir ao tratamento e conseguir superar o momento, principalmente o momento da crise. Só clicar? Só clicar? Não. Pilota aí para mim, doutor. Aqui seria... Não sei por que... Você não pode passar por aí, não? Agora, por favor. Rapidinho. Bom, os municípios que são hoje atendidos ao programa, pelo programa Cartão Aliança pela Vida, eles, depois de definirem uma unidade... Então, como é que as pessoas conseguem acessar as comunidades terapêuticas? Acho que é importante entender esse fluxo. Então, os municípios que têm, definem, um serviço, uma unidade municipal de acolhimento que vai ser aquele lugar onde será feita a avaliação desse usuário e, a partir de uma avaliação por um profissional de nível superior da saúde, ele vai ser definido se ele precisa ou não desse abrigamento transitório, a partir das manifestações clínicas que eles estiveram apresentando. E aí, esse cartão Aliança, ele tem um sistema que é um sistema que faz toda essa identificação das vagas e para onde esse usuário será referenciado. Vamos lá, doutor. Agora vai lá, não é? Bom, como é que está a situação atual hoje, em fevereiro de 2017, 18, desculpe, do programa Aliança pela Vida da Secretaria de Saúde. Temos que entender que as comunidades terapêuticas não são só da Secretaria de Saúde. A gente tem, do programa Aliança, algumas comunidades que estão habilitadas pelo programa. Outras estão por outras secretarias também do governo do Estado de Minas Gerais. Não é isso? Isso pode. Isso é 10, não? Isso é 10. Seria praticamente hoje, então nós temos só a suporte. Bom, como é que está a situação dessas comunidades hoje? 27 comunidades terapêuticas estão aptas a receber usuários e oferecendo um total de 450 vagas para o Estado. E essas foram habilitadas e contratadas através de um edital que ocorreu em 2014, que é o edital número 039. E esse edital, ele habilitava essas comunidades e ele tem uma validade e a validade das comunidades habilitadas nesse edital vai até 2019. Além das 27 do edital 39, nós temos mais 25 comunidades que são remanescentes do primeiro edital, que é um edital anterior, que é de 2013, que é o edital 26, e que estão com a habilitação vencida. Então, algumas comunidades dessas 25, elas estão ou próximas ou já com os contratos e habilitações vencidas. Hoje, a gente está com essa questão do processo de pagamento, que é uma questão que às vezes as próprias comunidades que estão aqui vão querer saber notícias. A gente tem hoje, está trabalhando para desenvolver, instruindo processos de pagamento, de indenização dessas comunidades, que muitas delas estão com contratos vencidos, através do processo de indenização, que é assim que é feito o sistema de pagamento do serviço público. Se você não tem contrato e o prestador prestou o serviço, ela tem que ser paga pelo serviço que prestou, e a modalidade que se faz o pagamento é através de um processo de indenização. Então, nós estamos hoje, em fevereiro, nós estamos com 19 comunidades nessa situação e que todos os trâmites estão sendo feitos, realizados pela secretaria, em todos os níveis dentro da secretaria para que seja feito honrado esse compromisso de acesso com essas comunidades. E hoje nós temos 200 e... Me ajuda a ver ali, gente? 46? 246 municípios no estado de Minas que estão aderidos ao programa de Aliança pela Vida. Pode passar. Do ponto de vista de recursos financeiros, até hoje, de 2015 até maio, nós verificamos agora qual competência estava sendo paga, que vocês todos sabem que o estado está atravessando um momento de dificuldade, inclusive com um decreto de calamidade financeira. Mas as comunidades terapêuticas, elas estão, em comparação a outros demais serviços, nós estamos pagando na competência de junho, ou seja, de 2015 até maio de 2017, elas foram pagas, e nós já, eles totalizamos um recurso de 8,5 milhões, mais ou menos. Pode passar. Então, do ponto de vista da situação atual dos pagamentos, nós já comandamos, inclusive, todas as comunidades que prestaram serviço até dezembro de 2017. Então, todos os comandos de pagamento já foram feitos pela área técnica para serem providenciados pelo setor financeiro. E essa situação da calamidade financeira, do decreto estadual de calamidade financeira, que foi publicado em 2016, nós dependemos de disponibilidade financeira para o pagamento de todos os serviços da SES hoje, não só das comunidades terapêuticas. Pode passar. Bom, do ponto de vista da política com relação às comunidades terapêuticas, eu trouxe aqui, até para que seja feita uma reflexão e até mesmo a gente alinhar junto ao nosso deputado, que, inclusive, pode voltar um, que, inclusive, é autor da lei que foi sancionada pelo nosso governador no ano passado, e algumas fragilidades, o modelo de comunidade terapêutica, do jeito que ele está formatado, existem. Então, eu trouxe aqui para a gente até fazer uma reflexão com relação a eles. Quais são eles? Primeiro, todo mundo conhece o movimento da reforma psiquiátrica, foi bem dito aqui, falado aqui, e qual que é a proposta que o movimento da reforma psiquiátrica defende no país. Então, é, sim, a defesa de serviços de abrigamento para usuários que precisam desse momento de abrigamento, quando eles estão no uso abusivo de álcool e outras drogas e precisam de ser, ter um lugar para serem abrigados e um lugar para serem tratados. Só que o modelo que o Ministério da Saúde defende são as unidades que chamam UA, unidades de acolhimento, de abrigamento, unidades de atendimento, que são as unidades que teriam, teoricamente, o mesmo formato das comunidades terapêuticas, mas que elas estão mais alinhadas aos princípios da reforma psiquiátrica e do SUS. Por quê? Qual é uma das fragilidades que a gente identifica nesse modelo hoje das comunidades? Principalmente com relação aos princípios do SUS, não há, porque o SUS trabalha com uma rede territorializada, hierarquizada e articulada. Por quê? Porque o usuário percorre a rede de acordo com a necessidade que ele tem. Então, é importante que você trabalhe no território de saúde, organizando essa rede para que, a cada momento que ele precisar, ele tenha algum ponto de atenção para ser atendido. Como que é isso? Três minutos. Se eu, eu, Cláudia, eu estou, eu resido na região do bairro Santa Amélia. Eu estou num momento em que eu preciso de ser acolhida, porque eu estou com algum sofrimento, que eu preciso de ir lá no Centro de Saúde de Santa Amélia, ser ouvida, e aí, lá no Santa Amélia, eles vão falar assim, ah, Cláudia, você precisa de ir, sim, ser atendida, eu vou te acolher aqui, eu vou te ouvir e vou te referenciar para um determinado lugar. Qual vai ser esse lugar? Vai depender do que eu estiver apresentando. Se eu estou precisando de uma unidade clínica, então, se eu estiver precisando de um atendimento de urgência, por exemplo, eu estou com uma síndrome de abstinência, eu preciso de um tratamento clínico, então, às vezes, eu vou ser referenciado para uma unidade de atendimento de urgência. Se eu estiver num momento em que eu decidi que eu quero parar de usar uma determinada substância e eu optei por isso, eu preciso de ser acolhida num serviço que vai me ouvir, que vai me dar um suporte psicológico, psiquiátrico, assistencial, social, para que eu dê conta de conseguir parar de usar essa droga. E, se eu estiver precisando de estar num lugar que eu tenho que ficar internada, eu vou ter um leito dentro do hospital geral para me acolher. Essa é a proposta que a gente tem. E isso tudo articulado e integrado. O que o Aliança destoa com relação a isso no SUS? Por quê? Você tem uma determinada região, então, eu sou lá de Santa Amélia e eu vou no ponto de atenção aqui de Belo Horizonte e falo assim, eu estou precisando de ajuda, eu quero, inclusive, ficar abrigada em algum desses lugares. Eu não tenho uma UA aqui em Belo Horizonte, mas eu tenho comunidades terapêuticas. Então, poderia ser lá? Poderia. Como? Se ela tivesse uma articulação com essa rede como um todo. isso é um princípio muito importante que a comunidade terapêutica não tem. E isso é uma questão que o nobre deputado, na lei que foi elaborada por ele, ele deixa isso muito claro, que é, no artigo, doutor, qualquer mesa, eu trouxe até a lei aqui, porque eu sou ruim de gravar números, mas o artigo da lei do deputado fala disso, que é, principalmente, o artigo terceiro, ele fala aqui, as comunidades terapêuticas só acolherão pessoas com transtornos decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas que aderirem de forma voluntária e forem encaminhadas por serviço da rede pública de saúde após avaliação clínica, psiquiátrica e odontológica que as considere aptas para o acolhimento. E fala dessa questão da própria rede do SUS e dos princípios do SUS, que é essa rede. Então, é muito importante, porque o usuário não é o tempo inteiro que ele precisa de todos os equipamentos de saúde, ele muda de posição de acordo com o quadro clínico que ele apresenta, correto? Bom, então, essa fragilidade é uma fragilidade muito importante que a gente pretende, seguindo a lei, trabalhar. Foi? Artigo 1º. Artigo 1º. Isso. As comunidades terapêuticas configuradas com serviço de caráter residencial transitório. Então, é nessa lógica que a gente quer que as comunidades trabalhem daqui para frente. Eu não estou conseguindo enxergar ali, vou pegar minha cola aqui, só para ver as outras questões que a gente está colocando. Então, essa questão do programa Aliança, ele fere esses princípios, então, é uma questão que a gente tem que discutir isso. Nós estamos aqui para conversar sobre isso. Principalmente dessa lógica territorial. E, como alguns já disseram, o próprio promotor, ele colocou aqui, já foram feitas vistorias em diversas instituições. Isso a gente, é o hábito e é a prática da saúde, visitar os serviços que ela paga por eles, monitorar, controlar, que tiveram algumas, vamos dizer, violações dos direitos humanos, isso tem um relatório, já foi apresentado para todos, algumas foram discredenciadas, desabilitadas, outras foram orientadas a reestruturar determinadas situações, etc. Então, isso é uma questão que eu queria trazer para vocês, porque é um ponto que é importante a gente conversar. Pode passar. Então, quais são as nossas próximas ações? O que a gente está vivendo hoje? Nós estamos com dois problemas, gente. Quais são eles? Primeiro, o edital 26, que tem 27 comunidades terapêuticas ainda vigentes até março, ele está expirando em março. Correto? Então, não se pode renovar a habilitação desse edital. Teria que ser feito um novo edital. Então, é isso que nós estamos trabalhando. Nós estamos, a todo vapor, trabalhando para a confecção de um novo edital para pelo menos manter o mesmo número, pelo menos manter o mesmo número das comunidades que estavam vigentes no edital 26. Para o programa Aliança pela Vida. Nós não vamos eliminar, nós não vamos extinguir o programa Aliança pela Vida. Nós estamos fazendo um novo edital, uma minuta para um novo edital, onde a gente vai seguir a lei e fazer os ajustes que forem necessários para que elas funcionem articuladas e integradas com os princípios do SUS. Esse é um primeiro problema. Então, nós estamos nessa fase e nós estamos com uma força-tarefa, inclusive, determinada pelo nosso secretário Nalton, para que a gente faça isso com muita agilidade, para que isso seja, em breve, publicado para a comunidade, para a população, para os interessados, vamos dizer assim, com os critérios todos bem definidos. O segundo problema que nós estamos vivendo é o seguinte, vocês sabem que todas as comunidades, quem está aqui que é de comunidade, sabe que existe um sistema de monitoramento que foi desenvolvido por uma empresa particular que se chama Marfi. Essa empresa, ela faz, ela criou um sistema que foi custeado pela SES para que tivesse um monitoramento das diárias, para você saber o que eu vou pagar para determinada comunidade, tem que saber quantas pessoas foram, por quê, que dia, que hora e quem foi. Não é isso? Então, esse sistema é um sistema muito bom, é um sistema que é, que ele tem uma confiabilidade muito grande, porque ele usa uma tecnologia, usava uma tecnologia que era da digital e, recentemente, no ano passado, passou para a tecnologia de reconhecimento facial, que é através do celular, com o geoprocessamento, que dá uma garantia para o gestor assinar embaixo que eu estou pagando, dinheiro público é assim, nós temos que pagar sabendo o que nós estamos pagando. Então, nós estamos pagando aquela comunidade, porque aquele usuário esteve lá, realmente ele esteve abrigado naquela instituição e nós devemos essa instituição e vamos pagar por ela. Ponto. A diária é R$ 45,00, e é isso que é feito hoje com relação ao programa. Porém, até agosto de 2017, nas nossas negociações com a própria empresa, desde fevereiro que estamos sabendo que o contrato iria vencer em setembro de 2017, o contrato com a Marf. Mas, nessas negociações todas com a empresa e consultando os editais que foram feitos para licitar essa empresa, estava claro para a secretaria, bem como para a própria empresa, que os artefatos, está lá no edital, os artefatos seriam de propriedade da SES, ou seja, eu desenvolvi um sistema e esse sistema é da SES. Então, acabou o contrato, eu posso hospedar esse sistema dentro da Prodeng e continuar fazendo o monitoramento das comunidades. Qual a nossa surpresa que, quando foi em agosto, a Marf falou que não era, que o artefato é nosso, porém que o código-fonte não é artefato. Então, há uma discordância, inclusive, bibliográfica com relação aos experts em tecnologia de informação, o que é artefato, o que é código-fonte. Mas, com isso, para resumir a história, é o seguinte, a Marf não repassou o sistema para nós, nós estamos sem sistema. Então, quem tem comunidade, quem está aqui hoje, sabe que, desde setembro, só estão presentes dentro das comunidades, os usuários que já estavam cadastrados. Por quê? Porque nós temos o controle deles e precisamos pagar. Eu estou encerrando já. Então, esse é um grande problema e nós também, como próxima ação, está ali, nós estamos elaborando um novo sistema de monitoramento para essas comunidades. O que vai acontecer agora que vai dar aos 180 dias, que são os seis meses. As comunidades que já tinham, o último usuário chegou em 16 de setembro, em 16 de março não vai ter mais nenhum usuário pelo programa Aliança. É lógico que ela tem por outras, de outros convênios, não é isso? De outros programas. Mas, não vai ter desse, até que nós temos um sistema novo. E nós estamos, assim, correndo com isso, igual eu falei, desde fevereiro nós começamos, nós tivemos esse desvio de informação por parte da própria empresa que foi contratada pela secretaria com relação a isso e estamos construindo uma nova forma de fazer o monitoramento das diárias das comunidades. Por quê? Porque eu tenho que controlar a vaga e tenho que controlar a diária. Não dá para eu falar assim, vá para Neves X, não é? Eu não sei quantas vagas tem lá. Entendeu? Então, eu preciso ter isso. Então, nós estamos estudando uma forma de ter um sistema que nos dê confiabilidade, igual a Marf tinha um sistema que nos dava, porque saía nota, tudo direitinho, nome, CPF do usuário, horário e tudo mais, e que nós consigamos fazer o pagamento de acordo com o serviço prestado. Tem mais algum, gente? Só para... Acho que não. É isso. Obrigada. Muito obrigado, doutora Cláudia. Antes de passar a palavra, eu vou começar pelo Billy, porque ele hoje representa aqui a sessão mineira da FEBRACT, então, todos aqui têm história e relatos importantes, mas o Billy ainda representa uma entidade. Mas, Cláudia, até porque eu não sei a sua disponibilidade de tempo, eu queria só fazer um contraponto antes de passar a palavra ao Billy, não vou gastar mais que três minutos nisso. Primeiro, eu me queixo muito com o setor das comunidades, por causa do termo abrigamento. Sim. Abrigo é abrigo, asilo é asilo, tratamento é uma internação. Eu acho que o termo abrigamento é um eufemismo que o setor da reforma psiquiátrica encontrou para não admitir que existem outros lugares que tratam também dependentes químicos, porque a comunidade, ela trata. E, no seu segundo slide, você já admite que é um lugar de tratamento. Então, há uma insistência transitória. Lógico que é transitória, não é asilo, não estamos combatendo mais os porões da loucura, que as pessoas internavam e não saiam mais. É um lugar de passagem à comunidade, tem suas especificidades, tem as suas vicissitudes, é um lugar misto, é assistência social. Muitas delas têm espiritualidade como não espiritismo, espiritualidade como uma das ferramentas importantes na recuperação da vida do sujeito. Então, assim, eu não consigo ver esses problemas que você disse. Então, a unidade, ela é de tratamento, ela faz parte da rede psicossocial. Esse primeiro slide que fala... Eu queria muito trazer os gestores aqui, os gestores ligam para as comunidades para arrumar vaga, então, como é que o gestor vai dizer que a comunidade não é lugar de tratamento? Então, nós elaboramos o programa Aliança pela Vida pensando na comunidade como um ponto da rede psicossocial, integrada à rede. O programa Aliança pela Vida, desse dispositivo que você cita da lei, como o alviçareiro no sentido da integração com o SUS, ele faz parte das regras do programa Aliança pela Vida. O laudo psiquiátrico, o laudo clínico e o odontológico, que foi o nosso saudoso no movimento, acho que ele está distante, o pastor Wellington, que trazia isso como uma reivindicação dos segmentos que muita gente ia tratar na comunidade rural, depois tinha dor de dente, tinha que abandonar o tratamento. Então, assim, essa é a perspectiva. O programa Aliança pela Vida também dizia que só podia ter uma comunidade terapêutica no território se tivesse um serviço de saúde mental territorializado. Então, a aprovação por resolução das comunidades implicava em algum setor da saúde mental dizer, olha, a referência e contrarreferência dessa comunidade somos nós. A questão do paciente ir para um outro território, isso acontece, dadas as deficiências do SUS, em todas as áreas. se eu hoje moro no Eixo Norte, tenho um problema de saúde, vou para o nosso querido Risoleta Neves e não tem vaga, eles me mandam até para Congonhas se for necessário. Então, essa questão de ir para um outro território é um problema de escassez, mas também que não é um problema oriundo das comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas na lógica da Aliança pela Vida e na lógica da lei que nós propusemos, que está em aperfeiçoamento, para os textos ficarem mais claros, estamos recebendo algumas emendas, ele é absolutamente para defender aquilo que muitas das comunidades terapêuticas têm dificuldade, inclusive, com o meu papel, que é dizer, olha, comunidade terapêutica é um equipamento misto, mas trata pessoas, interna pessoas, ficam lá seis meses, esse lugar de recuperação, de tratamento, precisa atender a regras mínimas. E o programa Aliança pela Vida propôs isso, então, não tem nenhuma de sintonia com o SUS, muito pelo contrário, tem que ter aprovação do gestor local, o encaminhamento tem que ser a partir da rede, tem que ser territorializado, tem que ter um serviço de saúde mental para referenciar e contra-referenciar, então, assim, não posso concordar de forma nenhuma que o programa Aliança pela Vida crie uma de sintonia com as regras do SUS, cria uma de sintonia com a visão ideológica de setores, do Conselho de Psicologia, com os setores da luta tampão de colinhal. Mas, enfim, a sua fala final é que importa o Aliança não será extinto, mas eu queria, assim, também, para a gente não cair numa cilada aqui retórica, não adianta dizer que o programa vai ser extinto e não cuidar do mecanismo de encaminhamento. Nós fizemos um contato com essa empresa para saber o status, porque vários colegas de comunidades, Cláudia, nos provocavam dizendo, ó, a gente não recebe mais paciente, o programa não existe. Falei, como, não tem um contrato? Aí liguei para, acho que tem, se tiver um representante que quiser fazer uso da palavra, pode até vir para cá, Marcos, não tem problema. Então, assim, eu fiz um pedido que ele me mandasse por escrito, ele está dizendo que prestou um serviço durante cinco anos, a lei diz que só pode renovar até cinco anos, que no último ano ele alertou diversas às vezes a secretaria que o contrato ia acabar, então, essa discussão que a Cláudia traz, ela só acontece depois que acaba o contrato, então, não adianta o governo Pimentel e mesmo o secretário Nauta, que está com tanta boa vontade agora, dizer que as comunidades terão lugar na política pública, que o Aliança vai continuar, se, praticamente, não alocar o recurso e não criar um mecanismo para chegar ao paciente, porque hoje não existe. Então, hoje, eu diria que é uma posição quase covarde do governo estadual, porque, em vez dele falar, olha, acabou e nós não vamos botar ninguém lá dentro, fica com esses artifícios, porque, praticamente, o programa acabou. Essa é a questão. Se não restabelecer o mecanismo de encaminhamento, se não restabelecer com os gestores na CIB, eu quero fazer um desafio aqui, vamos pedir uma pauta com o Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde, eles vão falar isso, nós precisamos das comunidades terapêuticas. Corretíssima a posição da Cláudia, quando diz que tem comunidades com problemas, é verdade, é corretíssima a posição dizer que cabe ao Poder Público fiscalizar, exerciar, criar balizas, se nós vamos contratar, ao contratante, cabe dizer o que eu quero do serviço, tudo isso está correto, só não está correto dizer que o programa existe, que o programa vai continuar se não tem mecanismo de encaminhamento. Então, vamos sair daqui usando essa interlocução muito salutar com a Cláudia, para buscar uma solução. Eu também não sei o que é artefatos, cadê, é Marcos, está bom, Marcos? Saudar, você é representante da empresa, não é? Eu vou te passar a palavra em minutos, só antes do Billy. Então, assim, se artefato é código-fonte ou não é, o problema é que o Estado esperou um contrato acabar para dar uma solução. Então, hoje, nós não temos a aliança pela vida, porque não tem como encaminhar, precisamos alocar o recurso e ter encaminhamento claro. Billy, pode o Marcos usar a palavra antes de você? Eu tinha te dado a palavra já, mas ele vai dar um esclarecimento sobre essa questão. Então, com a palavra, o representante da empresa Marf. Boa tarde a todos. Meu nome é Marco Barcelos, eu sou gerente de projetos na empresa Marf. Atuei por cinco anos no programa Aliança pela Vida e, na verdade, Artefatos do Sistema é o código-fonte. E o edital do Aliança pela Vida, no caso, ele menciona sobre a questão do sistema ser desenvolvido em uma plataforma SaaS. De forma bem simplificada, a plataforma SaaS é como se eu estivesse alugando o sistema e eu uso o sistema para eu poder fazer o que eu preciso. É como se eu estivesse alugando o sistema e eu uso para fazer aquilo que eu preciso. Então, de certa forma, o sistema, ele foi apresentado, oferecido e completamos o contrato e o contrato, ele se encerrou em setembro, desse ano que passou, em 2017. E é isso. Nós, na realidade, entregamos... Eu não me esclareci. Ao fim e ao cabo, o programa, ao fim do contrato, é da SaaS ou é da Marf? O programa, o sistema, é da Marf e o banco de dados da utilização do sistema, ou seja, tudo que foi imputado no sistema, nome de beneficiários, os dados do beneficiário, todas essas informações foram entregues à SaaS. Isso é direito da SaaS e isso foi entregue à SaaS. e há como provar. Respondido? Do ponto de vista de esclarecimento, o banco de dados é a história anterior, ou seja, tudo que está registrado no sistema de 2015 até dia 16 de setembro de 2017, realmente foi entregue para a SaaS. Isso é um banco de dados do passado, inclusive nós estamos usando ele para poder fazer o pagamento das indenizações, mas ele veio em forma de um link que tem que ser decodificado por um profissional de saúde e não um relatório. Então, não veio assim, se o José estava na comunidade Renascer para a Vida no dia tal, tal, tal. Não veio. Veio um link que a gente tem que fazer uma decodificação disso para extrair um relatório. Ou seja, isso já é um transtorno para a SaaS. O banco de dados só não resolve o problema, nós precisávamos de relatórios. mas a questão do artefato é um problema, sim. Por quê? Porque no edital, se ele fala que o código-fonte é um artefato e no edital está escrito que o artefato é da SaaS, o código-fonte deveria ter sido entregue para a SaaS, para a SaaS hospedar dentro do sistema da Prodengi, que é só a hospedagem do sistema. Então, assim, é uma questão polêmica, eu vou concordar com ele, que é a posição que ele traz, é que o código-fonte é dele. Mas, na nossa opinião, e pela leitura do edital de contratação da empresa, não é isso que a gente está tendo essa interpretação, e nem a nossa TI. Então, só para... só pegando uma parte, a questão toda, não é que o artefato não pertence à SaaS, é porque, como o sistema está desenvolvido em uma plataforma SaaS, ele é alugado. Então, o sistema, a construção do sistema, ela é da Marf, ela pertence à Marf, e isso consta no edital. Ok, então, agradecendo muito a contribuição do representante da empresa, já vou tomar uma medida aqui e vou fazer uma diligência, vamos aprovar uma diligência dessa comissão, para questionar a empresa sobre essa interpretação, vamos usar também o jurídico da casa, para questionar, vamos pedir cópia desse contrato, para que esse dilema não seja usado como óbvio para retomar as internações da Aliança pela Vida. Vamos fazer isso de forma diligente. com a palavra. Então, assim, só para concluir esse assunto, eu acho que seria muito importante, agradeço a intervenção do nobre deputado, por quê? Porque esse é o único impedimento hoje para que a gente consiga estar encaminhando usuários, o único para a gente encaminhar... Vamos preservar... Depois vocês vão falar se tem outro, mas o único hoje para que as comunidades recebam, é porque a gente não tem sistema de monitoramento nem de organização das vagas, porque o sistema fazia isso por nós. A única questão... E a... Vou te dizer, você falou a única, por quê? Do edital 39. O edital 26 venceu, também é prazo. Nós vamos fazer, eu já falei aqui anteriormente, já está pronto uma minuta para um novo edital. Então, isso não é também problema. Nós vamos dar a palavra a todos, eu vou agradecer muito à Cláudia. Obrigada. Eu queria convidar o nosso prezado, o prezadíssimo amigo, contribui muito da comissão, o João do Amor Exigente, também para fazer parte aqui da mesa, se houver o seu interesse. E vamos passar... O deputado Dilson pede a palavra a qualquer momento, vamos passar a palavra ao deputado em te promovir. Te promovir, eu joguei para baixo, não sei, porque o negócio está tão difícil que eu não sei mais o que é. Com a palavra, o Billy representando a Febracte aqui. Aprendi a falar Febracte, é um nome difícil. Febracte. Quero cumprimentá-lo, deputado Antônio Jorge, pela essa iniciativa de fazer essa audiência, de trazer essa audiência que é de suma importância para aquelas pessoas que estão com problema, as famílias que estão vivendo a questão da dependência química, que é muito diferente do discurso que nós estamos escutando aqui. eu hoje estou aqui representando a Febracte, MG, que é a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, que desde o ano de 1990 atua em todo o território nacional. Representando essas instituições aqui em Minas Gerais, e também como gestor de uma comunidade terapêutica, a Associação Fazenda Renascer, que tivemos o cartão Aliança pela Vida e que no governo passado esse cartão foi um modelo para o Brasil onde São Paulo, onde Santa Catarina e diversos outros estados vieram buscar orientações aqui e que hoje funciona muito bem nos outros estados e nesse governo acabou o cartão Aliança, acabou o programa, a visão de cuidados com o dependente químico, houve um retrocesso e o resultado a gente está vendo na rua. Quem sai nas ruas aí está vendo o aumento de número de crack, o aumento do número das cracolândias, as famílias sofrendo. E hoje, eu vou colocar aqui, da Fazenda Renascer, nós temos mais de 150 pessoas na fila de espera por uma vaga social porque já tentaram esses serviços de CAPES, de ir lá buscar remédio, de voltar para a rua e que não funciona e que não deu certo e que a esperança dessas pessoas e da família é estar em um local distante do meio onde ele estava fazendo o uso e receber orientações e receber todo o apoio para poder reverter essa situação. É uma pena, o nosso Estado está vivendo esse momento tão triste, tão difícil e dentro de uma política tão ideológica voltada simplesmente para um grupo que quer colocar algo dentro de uma instituição que não existe. Que não existe. Eu faço parte desse grupo há 33 anos já vivemos muitas dificuldades mas não como nós estamos vivendo agora e sermos defamados, sermos comparados com o manicômio, com outras coisas como estamos sendo agora. Para justificar não fazer um contrato. No governo passado o cartão aliança nosso lá a biometria não funcionava. Por quê? Porque lá não tem rede de celular. Nós tentamos articular com o município e conseguimos articular. Quando entrou esse governo o ponto nosso de referência do município não quis mais ter relação com a gente. Então, doutora Cláudia, quando a senhora fala que os CAPES tem que articular com as comunidades terapêuticas, eles não aceitam. Isso aqui estão várias instituições aqui que já tentaram fazer essa articulação e não é por parte da instituição, não. É pela ideologia que foi implantada de cima para baixo para esses CAPES. Lá eu falo de Pedro Leopoldo livremente. diversos pacientes. Hoje eu estou com o vereador Leozão aqui que encaminha pessoas para comunidade terapêutica, faz os exames, faz o laudo clínico, quando chega lá eles confiscam essa documentação e falam você não pode ir para uma comunidade terapêutica. Isso não é lugar para você. Não é lugar para você. Então, esse discurso aí é muito bonito que vai fazer, que vai isso, vai aquilo. mas a realidade é outra completamente diferente. Não há vontade ideológica de trabalhar com comunidade terapêutica dentro da saúde mental. Enquanto tiver esse grupo político que está lá, nós vamos continuar tendo esse problema. Nós vamos continuar tendo esse problema. Dessa ideologia e de estar colocando as instituições numa situação eu digo até vexatória. Vexatória. Eu recebi pessoa da saúde mental lá que chegou para residente meu lá que foi tirado da rua, que estava na praça, usuário de crack. E foi lá para dentro, conseguiu se reestabelecer, conseguimos fazer a questão do resgate familiar, a pessoa estava bem, uma pessoa da Secretaria de Saúde foi lá dentro fiscalizar e falou com ele você não deve ficar aqui. Eu conheço muita gente que fuma maconha, que fuma crack e que vive uma vida normal. Esse lugar não presta para você. foi uma pena eu não estar lá na hora, porque eu teria ido na hora na delegacia e prestado uma queixa dessa pessoa dentro da legislação 11343 no artigo que fala que apologia à droga é crime e ainda por um agente público no exercício de sua função dentro de uma instituição. E nós estamos vivendo um processo contra essa pessoa. mas se eu estivesse lá eu descia para a delegacia ser preso em fragante. Bom, então, eu como representante da FEBRACT representando as comunidades terapêuticas que muitas estão aqui não acreditamos muito nessa história não. E a questão dos pagamentos tem pagamento de 2015 de 2015 que não foi feito. Eu tenho documento aqui de pagamento de 2015 que não foi feito. Não foi feito. Então a gente vê que não há boa vontade. Não há boa vontade. Quando terminou o cartão Aliança nosso lá eu até achei bom. Sabe por quê? Porque as pessoas que iam lá não iam lá para contribuir para poder te orientar como é feito em outras fiscalizações que a gente recebe ou mesmo como a FEBRACT faz quando vai em uma instituição que tem falta algum documento falta algum registro precisa de melhorar alguma coisa é feito orientação o que é colocado para essas pessoas é aquilo que ela precisa de melhorar para poder fazer parte da rede pelo contrário uma fiscalização que foi lá do cartão Aliança de forma até ilegal porque tinha que ter um representante da SUPOD não tinha eles fizeram um relatório eu tendo dentro da instituição 15 meninas contratadas pelo cartão Aliança elas fazendo um curso do Senar tudo de uniforme na cozinha tudo certinho a instrutora do Senar lá foram incapazes de perguntar para ela o que ela estava fazendo lá foram incapazes de procurar saber para que era aquele curso qual era o objetivo daquele curso sabe o que eles foram fazer chamar as meninas de canto e falando assim você está tomando medicamento a menina eu preciso de tomar eles não me dão não foi lá olhar o receituário dela que se estava um comprimido por dia ela queria tomar dois aí colocaram um relatório depois que nós respondemos o relatório descredenciaram a gente e não pagaram 1.311 diárias 1.311 diárias em 2015 carnaval de 2015 então a situação hoje né da do atendimento através da saúde mental não vai ser através de comunidade terapêutica que quando eles encaminham encaminham a pessoa que está num município que está incomodando que chega um prefeito um vereador e fala dá um jeito nessa pessoa que ninguém aguenta ele mais na cidade eles entopem ele de remédio e manda ele lá para você para que para não absorver uma forma diferente para não conseguir trabalhar aquilo que levou ele a droga que o programa da comunidade terapêutica que o programa levou ele a droga os traumas que a droga trouxe na vida dele isso lógico acompanhado por técnico por assistente social se precisar de medicamento se precisar do psiquiatra o psiquiatra vai passar o medicamento ele vai tomar de acordo mas não há uma parceria para isso eu não consigo um atendimento para um paciente da fazenda renascer lá em Pedro Leopoldo eu tenho que pedir a família para ir lá marcar o médico pegar a pessoa na fazenda levar até o médico trazer o remédio trazer receita porque através da saúde mental a gente não consegue nada muito bem obrigado Billy nós vamos passar a palavra vai circular para todos eu estou muito tranquilo não tem hora para ir embora não nós vamos passar a palavra a todos com a palavra alguém tem problema de horário grave precisa sair a Dilma tem não então vamos passar a palavra a Dilma e na sequência o Rodrigo meu nome é Dilma Abriu Rocha Dilma fala bem pertinho do microfone está baixo o som nós já estamos depressivos com a situação esse som fica baixo vai ficar igual um velório isso aqui fala depressão não meu nome é Dilma Abriu Rocha eu sou conselheira no Conselho Estadual de Política sobre Drogas representando a Ordem dos Advogados do Brasil Sessão Minas Gerais e neste ato eu represento o presidente Luiz Andrade que não pôde estar presente aqui quero valorizar o deputado Antônio Jorge pela iniciativa e porque também nos proporciona de poder ter o contato com o pessoal da comunidade terapêutica inclusive o Billy vai fazer parte do nosso conselho também penso eu e essa questão é muito importante doutora Cláudia doutora Cláudia nós temos também a Secretaria de Saúde compõe o conselho e eu acho que agora deve mudar também os conselheiros devem ser outros conselheiros já que doutora Marta e doutor Humberto estão de saída e o que me deixa com muita satisfação no sentido de que a gente pode ser podemos ter um novo discurso eu acho muito importante a entrada de membros novos e principalmente nessa fase agora das comunidades terapêuticas eu acho que nós não podemos a gente tem que pensar que é mais um equipamento de saúde nós temos os CAPS os CAPS não querem as comunidades terapêuticas não querem tomar o lugar dos CAPS nem o inverso cada um tem seu lugar e a sua importância e o cidadão é que sofre com isso porque ele tem que ter a prerrogativa de escolha que tipo de tratamento ele quer e a comunidade terapêutica qual a filosofia dela é um tratamento voluntário ele escolheu aquele tratamento e o governo do estado que tem a agradecer esse equipamento porque nós do governo eu posso falar nós do governo porque o conselho é um órgão de controle social paritário mas somos governo também o que a gente tem para oferecer para o cidadão tem um equipamento substitutivo das comunidades terapêuticas não temos e o que a gente tem é claro que em toda instituição em qualquer lugar existe um trabalho bom ruim médio isso é toda instituição não é falar com a comunidade terapêutica ah o trabalho dela tem uma aqui pontual que não atende os requisitos mas até em relação à porta de entrada deputado Antônio Jorge a doutora Cláudia manifestou aqui que o edital está sendo construído dentro do que rege a lei 22.460 publicada em 23 de dezembro de 2017 né 16 sim pelo que me consta foi discutido no conselho eu também quero gostaria aqui de solicitar que essa discussão e esse edital pudesse o conselho construir em conjunto já que o conselho tem na constituição 34 instituições né como o Ministério Público do Tribunal de Justiça como da terapêutica estão representados de várias áreas eu acho que é legítimo que o conselho seja convidado a construir ajudar a construir esse edital e a outra questão que eu vejo que a gente precisa pensar deputado Antônio Jorge é que a lei 22.460 houve uma proposta inclusive feita no conselho de alteração da lei que não alteração da lei mas parece que foi a sua assessoria jurídica que eu me reuni no seu gabinete também foi proposto que eu fizesse pequenos ajustes a lei veio para contribuir está na comissão de constituição e justiça o substitutivo está então eu penso que se o edital está sendo construído atendendo o que reza a lei certo então acho que precisa que a Secretaria de Saúde doutora Cláudia tome conhecimento de quais são as alterações para que o edital seja construído dentro do que seja proposta nova certo então eu me coloco à disposição no conselho para receber a Secretaria de Saúde e a gente conversar né do deputado para que a gente não cometa assim eu acho que faça de acordo com o que está sendo proposto e construir junto inclusive com as comunidades terapêuticas como é que você constrói algo se você não convida quem oferece o serviço certo se as comunidades terapêuticas é que oferecem esse trabalho nós temos que ter portas abertas para ouvir a comunidade terapêutica né e eu acho que o Estado tem muito a ganhar com o trabalho que tem sido feito pelas comunidades terapêuticas e aqui eu reitero que nós não temos outro equipamento de saúde substitutivo a este equipamento certo então eu queria de novo solicitar me colocar à disposição e colocar o conselho à disposição inclusive nós temos uma reunião agora dia 20 de março certo que eu gostaria da presença da senhora para a gente puder discutir junto com as comunidades terapêuticas esse edital que está sendo construído tá bem e agradeço o deputado Antônio Jorge sempre com muita abertura né quando a gente teve fizemos a leitura dessa lei no conselho ele encaminhou a sua equipe com toda boa vontade e se manifestou de forma positiva nas pequenas alterações né deputado inclusive na porta de entrada que a gente achava que não era só pela rede pública de saúde alteramos né eu acho que é isso gente que a gente precisa mesmo é de um dedo de prosa né e as questões sejam resolvidas mais com certa agilidade porque acho que a população precisa de um resultado né e um resultado de uma política de estado e não uma política só de governo ou de partido né porque eu acho que o que sofre com isso é o cidadão então a gente tem que parar de toda vez que muda o governo se tem um equipamento que foi o cartão aliança pela vida foi na época do deputado Ana Jorge era secretário da saúde um equipamento que funciona copiado por todos os estados o equipamento tão bom por que a gente vai mudar a gente pode ampliar a gente pode né melhorar mas eu acho que abrir mão não e ela me trouxe aqui também as vagas eu conversei inclusive na Secretaria Nacional de Política sobre Drogas hoje a gente tem para o estado de Minas 1.057 vagas o estado de Minas né 853 municípios né eu não sei a população mas só Belo Horizonte me parece 3 milhões né e eu fico pensando 1.057 vagas contrato com a Senad agora aqui se a gente fizer as contas de acordo com o que a senhora me trouxe são 27 comunidades terapêuticas aptas a receber o usuário então são 450 vagas se a senhora dividir 450 por 27 dá em torno de 16 vagas que são 16 vagas aí disso é o seguinte são 246 municípios aderidos 246 municípios aderidos se a senhora dividir 450 vagas 450 vagas duas vagas por município né então a gente tem que pensar melhor sobre a qual a necessidade que tem para a política sobre drogas né precisa fazer um levantamento sobre isso o que que tem de demanda né porque será que isso é que não seja o suficiente porque eu acho suficiente talvez a gente não consiga nem o ideal mas será que é só isso que é possível né será que como é que será como é que será o salmão da saúde eu acho que a gente tem que conversar melhor sobre isso muito obrigado muito obrigado o artigo 6º da lei antes de passar ao Rodrigo é uma das coisas que nós vamos mudar sabe Cláudio porque ele foi muito festejado lá pela Marta Elizabeth e pelo Verona quando eles festejaram eu vi que a gente tinha um problema nesse assunto sabe na realidade ele 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 é uma para mim se fosse aqui para a gente pensar naquilo que é fundamental na lei talvez seja o artigo mais importante o artigo 6º diz o seguinte cabe ao gestor de saúde vamos lembrar eu tenho uma atenção com as comunidades terapeutas eu defendo o protagonismo da saúde nessa política nem todos concordam comigo mas eu sou um gestor de saúde um técnico de saúde e eu vejo dessa forma para mim não é abrigamento não é internação num equipamento que é misto que também faz assistência social mas o artigo 6º diz o seguinte Dilson cabe ao gestor de saúde de cada esfera de governo garantir a porta de entrada pública do serviço bem como após o acolhimento pela comunidade terapêutica garantir a integralidade da atenção na reinserção social por meio da rede de atenção psicossocial é a visão de SUS e quando a gente fala cabe garantir ao gestor público e que isso foi interpretado com algumas mentes mais encurtadas do espaço da luta antimanicomial como o empoderamento de discricionalidade do gestor se pode ou não pode internar isso não é o contrário alguns promotores estão usando a lei para fazer exatamente o inverso não tem cabimento um pai de família demandando uma internação em um momento em que o usuário aceita porque só cabe internação voluntária agora é lei em Minas Gerais só cabe internação voluntária nas comunidades terapêuticas então no momento de aflição de uma família em que o usuário aceita e aí isso também é clausopétria não pode internar sem laudo psiquiátrico o cara pode estar com consulto psicótico ele pode estar em um quadro de abstinência tem que ter laudo clínico laudo médico quem que tem que dar isso é o gestor então cabe garantir a porta de entrada pública é dizer para as famílias para a sociedade o gestor municipal essa pessoa quer internar em uma comunidade terapêutica voluntariamente cabe a você que é gestor providenciar a porta de entrada é o contrário não foi o empoderamento para dizer o gestor agora decide se pode ou se não pode internar então nós vamos mudar a redação porque o âmago o fulcro aquilo que nós pensamos é o contrário que está sendo interpretado por uma deficiência nossa eu tenho muita humildade a gente não acerta em tudo a interpretação geral para mim era muito clara mas a interpretação acabou sendo cindida uns entendendo de um jeito ou de outro então nós vamos mudar esse artigo para na realidade em vez de garantir dizer cabe a obrigação do gestor garantir a porta de entrada para deixar claro que não é uma discricionalidade agora nós que fazemos parte do movimento pela decência do serviço público que queremos que as coisas funcionem com ética não podemos ser contrário a que uma internação paga pelo poder público não passe pelo poder público cabe ao poder público regular e não pode internar ninguém em comunidade muitas são rurais sem a visão clínica se o paciente pode ir para lá ou não pode então é uma coisa muito simples a saúde não atrapalha a saúde gera garantias se sair o libero ideológico e entrar a consciência crítica e clínica dessa demanda desculpa me alongar Rodrigo vamos escutá-lo com satisfação muito obrigado pela oportunidade boa tarde a todos eu estou pensando nessa audiência desde setembro de 2017 e eu venho ligando ao gabinete do deputado Antônio Jorge pedindo essa audiência tentando conversar nos grupos de WhatsApp para realmente mobilizar o pessoal para essa audiência e hoje eu queria muito que Marta e Elizabeth estivessem aqui porque eu tenho um costume muito prático na minha vida falar olho no olho então se estão filmando estão gravando eu não estou procedendo de forma leviana não porque a minha conversa se embasa muito numa conversa que eu tive com ela ao telefone então eu gosto muito desse tipo de conversa olho no olho também eu queria também muito ser com vocês ter essa capacidade de abstrair eu estou muito tenso aqui porque eu vejo muito prejudicado as comunidades vejo mas eu vejo mais prejudicados os usuários eu vejo o deputado Gilson Mello assim na serenidade dele eu também queria ser assim eu não dou conta ainda não mas a maturidade vai chegar a bom tempo e eu vou dar conta de ser assim mas então vamos a minha fala que eu achei também muito oportuna a fala do promotor ele falar que tinha que transformar em lei uma questão administrativa no Brasil é engraçado o administrativo dá certo mas se não é contento da ideologia se não é bom politicamente para a pessoa a pessoa vai lá e desfaz a política a forma administrativa aí tem que se tornar uma lei para que não acabe com isso se fosse uma questão séria de administração seria uma prática que não seria desfeita então eu fiquei tentando conversar com alguém responsável da saúde durante 20 dias ligando insistentemente o Humberto está Marta está não está está em reunião não pode atender e aí um belo dia eu acho que o pessoal já conhecia a minha avó vou passar para ela não falou o assunto atendeu aí atendeu eu conversei ela falou não resolve com outra pessoa eu falei não é a senhora mesmo que eu quero eu não quero cobrar eu não quero falar de ir atrás eu não quero falar de nada eu quero falar porque que parou a internação nas comunidades terapêuticas aí ela teve que me responder né e aí eu dividi a questão foi a seguinte eu pus em tópicos aqui para facilitar para não esquecer porque realmente eu não quero esquecer de nada disso né ela no começo pensou que era uma conversa simples eu acho que quase ninguém liga para cobrar alguém que manda no Brasil né olha que você liga e fica assim mas está me cobrando por que eu sou coordenador eu sou chefe tudo bem e eu expliquei que estava exercendo um direito de cidadão e um direito de gestor de uma comunidade terapêutica por que porque diz o contrato que o governo e a comunidade são responsáveis os dois assinaram e também o secretário de saúde municipal assinou o contrato são três responsáveis então penso eu que a minha comunidade e as comunidades tem que exercer esse direito e ela então continuou a conversa e aí eu perguntei porque estava aí eu recebi explicação de tudo que ela falou né que o contrato com a empresa Marf havia acabado em setembro né e que não havia possibilidade aditiva ao contrato por causa do tempo né e não poderia recontratar mesmo ela também relatou que já havia um ano que faziam reuniões para procurar uma solução para o problema do cartão eu falei mais um ano como que é isso aí ela explicou desde 2016 eles sabiam que um contrato ia acabar e que estavam procurando solução eu me pergunto acesso tem jurídico porque vai precisar do jurídico aqui da casa para atentar o que que é código fonte o que que é artefato então mas 2016 eu fico pensando o seguinte 2016 não aconteceu nada mas eles já não teve uma situação né e ela me falou a gente não faz nada errado a gente conhece o sistema administrativo então será que foi uma fé não sei né e eles eram experimentados em administração pública coordenação de saúde mental eu nunca participei de administração pública eu sei que tem burocracia tem as regras tem a lei tem o sistema administrativo mas ela sabe e eu argumentei dos direitos do contrato e a crise que estava e toda a situação e a insustentabilidade dos gestores como o Billy falou como vários vão dizer aqui né e eu pedi uma solução aí ela falou de uma forma bem direta né que isso foi discutido várias vezes e já haviam soluções possíveis para sanar o problema então durante um ano discutiu né entre essas soluções a gestão do controle de entradas do cartão aliança poderia ser feita por pessoal interno então a gente pode pensar está tudo pronto eles podem usar isso a qualquer momento então vem um pouco contraditório com o que a senhora disse porque agora que vamos ver em março né lógico eu sei que o governo se quiser ele senta de hoje para amanhã vai resolver esse problema mas ficar um ano com a solução na manga e Marta Elizabeth disse que só aguardava a ordem do secretário ou do governador para pôr isso em execução eu disse que deveria cobrar a quem de direito eu falei então que só não cobre o secretário o governador porque para mim é uma troca uma administração se o meu patrão me cobra eu cobro meu patrão se o senhor quer que eu resolva o problema me dê ferramentas a lógica é essa todo mundo faz isso de bom senso aí eu tive uma resposta seguinte por que você não cobra o secretário ou o governador eu respondi oxalá conhecesse os dois eu já tinha cobrado porque eu já vi gente de comunidade terapêutica também já também estou aproveitando para falar porque eu estou olhando no olho de cada um que já teve perto de governador já teve perto de secretário em vez de cobrar para o chocçar do governador e secretário porque que todo mundo quer ser amigo do rei mas ninguém quer ser amigo do usuário não todos mas um são e eu também estou falando olhando no olho e quem estiver aqui pode me argumentar porque eu tenho uma política muito simples eu olho no olho eu não tenho nada a perder eu não sou desse setor sou do setor privado minha vida é outra então não tem nada com política se alguém e aí a gente vai andando e aí também eu tive outros questionamentos pertinentes a essa conversa que eu também queria que a doutora Cláudia também levasse mas Rodrigo você precisa funilar para a conclusão então vamos correr só interrompendo você nós temos um teto para as 18 horas que é o ideal e nós temos várias pessoas inscritas infelizmente sempre quem fica para trás tem que falar menos então nós vamos ter que acelerar é isso que eu pedi para falar mais rápido eu queria falar dessa conversa aqui aí o que foi o que aconteceu de setembro de 2016 a setembro de 2017 essa é uma pergunta por que não conseguiu solucionar segunda pergunta se a solução por algum motivo não se pode colocar em prática porque não se optou por um sistema manual qualquer outro sistema que pudesse favorecer as internações no sistema do cartão aliança é uma resposta que a gente pode ter o que obsta ajudar o dependente químico é a tecnologia a vontade ou ideologia terceira pergunta apesar de estar tudo pronto para retomar as internações o que ocorreu para que isso não efetivasse a ideologia é defendida de forma tão ferrenha pela coordenação de saúde mental e assim se supõe que não houve cobrança aos superiores ao secretário e ao governador objetivando assim dessa forma acabar em definitivo com o cartão aliança de uma forma tão sutil não é culpa nossa mas a gente amou ter dado errado pode ter sido isso então essa é uma questão agora também tem outra questão que se a Marta Elizabeth quer responder eu estou à vontade para responder quando ela souber disso ou realmente está tudo pronto para resolver o cartão e os planos foram apresentados ao secretário e ao governador então se entende que são eles que não tomam a posição de resolver esse problema é a coordenação ou o secretário e o governador um dos dois está o problema agora mais uma pergunta hoje a gente ficou sabendo que ela pediu exoneração e a gente não sabe quais motivos mas eu fiquei intrigado por que ela saiu para não vir aqui ou para deixar um plano muito bem engendrado que eu saio vai ser um tempo tem uma lacuna para me substituir essa lacuna é o tempo exato para acabar o cartão aliança porque também não sou inocente gente ela saiu Deus abençoou que o cartão vai voltar calma espera somos adultos eu queria saber isso e a senhora dona Cláudia eu pergunto o que ela passou o que vai fazer o que não vai fazer porque aqui de retoque de conversa e o último para encerrar para encerrar hoje eu tenho a oportunidade eu tinha outras críticas para fazer é rápido a gente tem problema de dinheiro a Supode fez um desfavor de política esse ano ano passado o Léo Portela estava na gestão e não conseguiu fazer nada pelo menos um desfez essa gestão realmente foi medíocre agora eu falo o seguinte por que que a gente não contrata a ação junta passa a Supode para a saúde diminui faz um novo arranjo disso economiza um dinheiro e começa a investir em vaga porque o governo gasta mais com estrutura do que com execução do processo isso é um absurdo começar a ter transparência porque saúde mental não teve transparência Supode não tem transparência Supode fez um edital comprou o livro pela capa não sabe quem passou quem deixou de passar nesse edital e tem todo dia alguém ligando perguntando como que faz isso como faz aquilo e são as comunidades que passaram no edital agora eu não sei passou quem nesse negócio então por que conjuntas duas e de duas coisas se não dá certo faz uma que dê certo agora a última coisa você está quase morrendo aqui é o seguinte eu não conheço o governador governador Pimentel eu não conheço o secretário Malta mas é uma questão de ordem de saúde pública é internação então hoje eu tenho oportunidade de falar criem a postura de assimilar que são vidas que estão sendo tratadas e hoje eu tenho oportunidade de falar sigo o conselho irônico de Marta e Elizabeth mas hoje se fosse eleição se eu votasse nulo eu ia ser apenas um protesto se eu voto em branco eu estou indiferente se eu voto contra eu sou oposição se eu voto sim eu sou amigo mas hoje eu não sou nenhum voto meu nome é Rodrigo Alberto hoje eu sou aquela mãe que pede internação na porta da sua comunidade eu sou o pai que leva o filho para pedir internação eu sou a mãe daquela jovem que não tem voz para falar no governo e que chora pedindo uma vaga porque não tem recurso financeiro e eu sou o pai que nunca desistiu do filho porque eu podia estar bem em casa vivendo uma vida e aí eu peço para o senhor governador senhor secretário atentar essas palavras não das comunidades comunidade pode fechar não tem problema eu acho que todo mundo aqui vai fazer outra coisa mas os dependentes químicos vão continuar lá e como muito bem disse nossa amiga o governo não tem nada para substituir comunidade terapêutica no estado obrigado eu no contato ontem com o secretário Nauton ele me informou e a Marta Elizabeth também fez circular um whatsapp pessoal dizendo que saiam do governo em função da discordância do governo em relação às comunidades terapêuticas então para ficar bem claro e isso é uma posição até muito honrada eu quero insistir muito a Marta é uma pessoa muito do bem ela foi a nossa oponente do ponto de vista ideológico conceitual nessa agenda mas é uma pessoa correta e isso é um sinal de que o governo tomou uma atitude depois de nos desgastar três anos chegou o ano eleitoral e o governo sabe que está fazendo bobagem que as comunidades terapêuticas têm um papel perante a sociedade e vão tentar recuperar isso eu acho que é um momento de resgate e acho que a saída da Marta está relacionado a esse fato e ela o faz até porque é uma pessoa honrada a posição dela é contrária então eu acho que está na hora de a gente se aproximar daqui da Cláudia do secretário Nauton e do conselho estadual e tentar sanear dar uma zerada não precisa chamar cartão aliança não precisa chamar nada precisa ter as vagas precisa ter integração com a rede é o que a gente quer deputado Gilson se o senhor quer fazer uso da palavra podemos ouvir mais um vou passar a palavra para o Jean que ele mora aqui do lado em Jequitinhon e está precisando ir embora e você também mora longe em Rosário de Minas deputado Antônio Jorge desculpe a intervenção eu só queria pedir licença para os colegas eu tenho um compromisso foi super importante mas me coloco à disposição e mais uma vez parabéns pela iniciativa e a sua sugestão já foi acolhida aqui e foi muito bem lembrada nós temos que trabalhar em cima do substitutivo já está bem muito obrigada muito obrigada prazer deputado Gilson prazer Cláudia prazer prazer vocês todos tchau boa tarde a todas todos deputado presidente dessa comissão deputado Nilson é doutora Cláudia ela está como coordenadora ela é a chefe da coordenadora saúde muito prazer tudo bem eu represento eu vou pedir agora a partir de agora de fato cinco minutos pra gente poder ouvir todo mundo tá bem eu represento uma comunidade terapêutica única do vale mais afetado da região mais afetada de Minas Gerais que é o vale do Jequichon a nossa instituição hoje ela atende dezenas de municípios de toda a região norte vale do Mucuri vale do Jequichon e nós estávamos em 2013 no finalzinho já com tudo já fiscalizado assinado o contrato para habilitação do cartão aliança mas o governo Pimentel assumiu a coordenação mudou e nós não fomos contemplados com a habilitação desse programa que traria 30 vagas para nós assistirmos as famílias do vale do Jequichon que são famílias tradicionalmente culturalmente conhecidas como pobres miseráveis e está em primeiro lugar de Minas Gerais por morte por uso e abuso de álcool e de substâncias psicoativas não sei se a senhora conhece essa região de Minas e então o que eu fiz vamos sobreviver e sobreviver em uma comunidade terapêutica na região do vale do Jequichon onde nós não temos outros subsídios apoio e por aí vai eu só não vendi minha casa do resto eu fiz tudo para poder manter a qualidade técnica e a capacidade de continuar com esse serviço chegou então o momento do edital da SUPOD feito por governo de Minas mesmo sendo como foi conseguimos passar com louvor entre as dez mais bem pontuadas de todo o estado onde nós conseguimos dez vagas se o cartão aliança tivesse tido continuidade boa vontade se não fosse visto como uma questão ideológica partidária nós estaríamos ajudando mais 30 famílias o Billy falou de 150 pedidos na fila de espera eu nem sei quantos me esperam poder acolher me assusta eu estou com uma nota técnica aqui deputado que a Marta Elizabeth enviou dia 15 eu acabei de mostrar para a Tânity essa nota técnica que ela enviou para toda a rede de atenção psicossocial agora dia 15 de fevereiro antes de anunciar é um absurdo como ela orienta os seus coordenadores de CAPS os seus diretores regionais a utilizarem do leito hospitalar psiquiátrico a todo instante falando de leis e em momento nenhum ela fala da lei 22.460 em momento nenhum ela fala da integração da articulação com comunidade terapêutica ela ignora há dois anos vai se fazer que a lei do senhor está em vigor sancionada ela ignora ela passa por cima ela atropela é um absurdo ela cita portaria no final dessa nota técnica deputado é um absurdo isso aqui está sendo eu tenho amigos que trabalham em CAPS técnicos que são totalmente contrários a essa linha ideológica de pensamento de redução de danos para todos de ambulatório para todos isso é ridículo isso é nem tem palavras para poder descrever mas enfim e ela vai dizendo um minuto já um minuto para encerrar o seu tempo e ela vai dizendo sobre isso então a ordem é essa não articulem com comunidade terapêutica não se aproximem dessa classe desse setor não prestam e ela vai dizendo que então a lei do senhor está aqui ela está no artigo primeiro do parágrafo único dizendo para fins de conhecimento no sistema público de saúde as comunidades terapêuticas devem integrar a rede de atenção psicossocial instituída no âmbito do sistema único de saúde SUS conforme pactuado na comissão intergestores bipartite e várias outras aqui dos artigos que define garantir garantir essa porta garantir essa atenção e o governo durante três anos e meio simplesmente ignorou o nosso serviço o nosso trabalho não deu financiamento não fez nenhum tipo de aproximação de diálogo e agora justamente no ano eleitoral acontece tudo isso enfim doutora Cláudia eu vou tirar tudo isso eu vou fazer de conta que existe uma boa vontade agora eu vou fazer de conta que há um interesse nas comunidades terapêuticas agora e que bom que a senhora está aqui e que bom que esse processo vai se dar e eu espero que isso seja para já porque hoje eu estou todo de preto como o Rodrigo disse representando tanta morte tanta violência tanta criminalidade tanta doença que está se proliferando crescendo com uso e abuso cada vez mais discrepante sem controle sem regulamentação sem nada a oferecer que minimize que garanta que dê assistência aos usuários não tem muito obrigado sinto muito não tem obrigado obrigado vamos ficar otimistas aí meu querido amigo Marcílio o nosso amigo de Rosário de Limeira está mais longe que eu sei precisa ir embora pode dar a palavra para ele primeiro ou não boa tarde meu nome é Gabriel eu não sei se a senhora doutora Cláudia tem contato com comunidade terapêutica com dependência química eu só vou começar assim me apresentando de uma forma mais efetiva eu me internei na comunidade terapêutica em 15 de setembro de 2000 eu era morador de rua tinha a sétima série do primeiro grau estava arrebentado eu tinha sido preso por roubo de cachaça no supermercado no Bahamas Rio de Fora Rio Branco Avenida Brasil por causa da minha dependência hoje 17 anos depois eu com a ajuda da comunidade terapêutica consegui estudar me formei em psicologia sou subsecretário de saúde do meu município e sou referência de saúde mental do meu município por isso eu defendo tanto comunidade terapêutica porque eu sei que é um serviço que funciona se eu tivesse ido para um CAPS para redução de danos eu só tinha aprendido que o melhor remédio para me curar do meu uso de outras drogas seria eu fumar maconha porque eu já ouvi isso de uma coordenadora de CAPS você falou foi falado aqui sobre serviço de encaminhamento qual é essa porta de entrada para a comunidade terapêutica no cartão aliança no meu município quando nós fomos fazer o convênio lá no município de Muriaé foi o CAPS AD e eu vou te falar assim com toda a propriedade desde o princípio do governo atual a coordenadora do CAPS tem a ordem que não foi dada em papel muito pelo contrário que isso não se coloca em papel de que não encaminhasse para a comunidade terapêutica e eu vou te falar o subterfúgio que ela usava a coordenadora do CAPS desde então e até hoje a mesma pessoa nós tínhamos um convênio com a rede de suporte social dependente químico da SUPOD e ela nos pedia vaga por esse convênio para não usar o cartão para não ser penalizado pela saúde mental do estado não sei qual era a penalização se era só chamar atenção o que eles faziam isso não me importa eu sei que o serviço que ela prestava era assim a senhora falou que a gente não faz parte de uma rede como eu disse para a senhora a minha comunidade terapêutica é no município de Rosário de Limeiro do qual sou subsecretária de saúde então nós temos todo o aparato da saúde pública do SUS para a comunidade terapêutica se precisar disso a gente consegue se precisar daquilo a gente consegue também a nossa comunidade terapêutica em Mureira tem um convênio com um laboratório o laboratório dá para o acolhido quando ele vai ser acolhido na comunidade dá os exames de graça então todos esses exames são feitos lá de forma gratuita o sujeito a senhora falou sobre a regionalização então eu fico me perguntando o estado de Minas Gerais tem mais de 800 municípios todos esses municípios tem CAPS? AD? eu me pergunto eu fico me questionando sabe aonde existe uma unidade de acolhimento eu nunca vi está igual caviar nunca vi não conheço ouço falar não tem então assim cadê os dispositivos? onde estão? a gente quer essas respostas porque o que eu vejo que funciona no tratamento do dependente químico na busca da abstinência são as comunidades terapêuticas comunidade terapêutica doutora Cláudia não é clínica de internamento são involuntárias é obrigatório para ser comunidade terapêutica uma forma voluntária de acolhimento voluntária eu quero ir eu preciso de me internar eu não dou conta de ficar no meu território sem usar droga então eu preciso de um lugar para me sair disso eu preciso de apoio Neobini falou sobre a questão do SENAR um minuto Gabriel nós temos na nossa na nossa comunidade terapêutica o SENAR lá dentro dando curso para o nosso acolhimento para eles se profissionalizarem para eles aprenderem a fazer alguma coisa que eles só aprenderam a fumar maconha tomar cachaça e cheirar pó então a gente tem essa busca sabe de melhoria como um todo para o sujeito não só pegar o sujeito e ensinar ele como que ele vai beber o que que ele vai beber ah não bebe cachaça não que faz mal toma só uma cervejinha não a gente não trabalha dessa forma não a gente trabalha mostrando para ele que ele pode parar de usar droga e ter uma vida porque tem gente doutora Cláudia que consegue realmente fumar pedra fumar maconha e ter uma vida normal tem gente que não né e para minha felicidade e a felicidade da minha família eu consegui me internar na comunidade terapêutica sem apoio nenhum de governo que não tinha na época né e me recuperar e hoje eu voltei a ser um membro produtivo da sociedade não um vagabundo que ficava lá fora roubando por causa da droga eu não roubava porque eu gostava roubava porque eu precisava de usar droga muito obrigado muito obrigado viu eu tive conhecendo a comunidade recentemente assim é uma tristeza eu até gravei um vídeo de lá porque é uma estrutura física invejável sabe é um desperdício de oportunidade para a sociedade e para o próprio governo a comunidade não está recebendo usuários né pois é vazia nenhum porque não tem encaminhamento vamos ouvir vamos ouvir agora nosso amigo Marcílio de Itaúna também tem um trabalho muito bonito com mulheres que é uma deficiência grande da nossa rede né acolhimento para mulheres boa tarde boa tarde senhoras e senhores boa tarde deputado presidente comissão tão importante o deputado Gilson Melo anos a gente está junto nós pequenininhos ali eu e o João Pinto Ribeiro e você sempre do lado hein João do Porto que saudade né mas vamos assunto ao João um abraço doutora Cláudia eu tenho uma denúncia para fazer eu estou aqui do lado desse monte de denúncia aqui o CAPS da cidade de Itaúna pegou uma gestante a minha comunidade ela chama mães e filhos ela cuida de mulheres na dependência química no período da gestação e de mamentação em cinco anos já nasceram mais de cinquenta crianças tudo saído da rua nós temos em média trintas acolhidas das trintas vinte e oito são sociais duas ajudam ajudam com contribuição fazemos um trabalho incansável vinte e quatro horas então essas crianças que até os quatro meses não forem cuidadas na gestação sai mais uma na dependência você acredita que o CAPS de Itaúna escondeu uma gestante grávida escondeu deu para ela um tratamento só no CAPS podendo falar que ela podia usar maconha maconha pode ser usada pegou essa gestante para que essa criança nasça em Belo Horizonte escondida de toda a rede de Itaúna porque o nosso trabalho deputado foi reconhecido pelo governo do estado como uma reconstituição de família então doutora Cláudia trouxe essa gestante para Belo Horizonte e dá a luz aqui em Belo Horizonte para esconder essa gestante ridículo que foi feito tem um outro caso que a gente trabalhando com a rede lá com uma mulher agredida pelo marido e aí é um pedido do fórum e que o fórum fosse que nós tomássemos conta dela porque ela é dependente química e uma vez por semana uma vez por quinzena ela iria no CAPS a ser atendida pelo psiquiatra por ordem do fórum por ordem do fórum a psicóloga lá do CAPS orientava ela todas as vezes sai da comunidade sai da prisão para que você vai ficar presa para que lá não é gaiola você não é passarinho para ficar em gaiola sai da prisão aqui você trata vem para cá e trata e segue a sua vida normalmente pois bem doutora Cláudia está seguindo a vida dela normalmente está sendo usando a dependência química está sendo agredida pelo marido continua sendo porque está do lado dele e está na rua então um trabalho que o CAPS faz que não quer integração com as comunidades terapêuticas está simplesmente triste recebo ligações deputados de todo o estado de Minas Gerais olha nós somos da prefeitura tal somos da prefeitura tal nós somos como dependente aqui na rua grávida gestante vai ganhar neném agora vocês tem cartão aliança? falei não tem eu e nem as outras comunidades tem cartão aliança mas ela está na rua falei não se o município trouxer por aqui nós vamos cuidar dela que nós temos uma especialização de mães e filhos então o trabalho que nós fazemos convido a senhora que eu convidei a doutora Marta diversas inúmeras vezes para ir até nossa instituição e se quer ela pelo menos telefonou eu não vou poder ir convido a senhora convido uma equipe da saúde mental para saber o que é uma vida de família eu e minha esposa dedicando o amor de uma pessoa dependente então convido a senhora e o deputado Antônio Jorge já conhece a nossa instituição para ver o que isso é feito 50 crianças já nascidas que estavam debaixo marquise hoje estão debaixo de uma família 85% dessas grávidas nunca mais retornaram a dependência química 85% apenas 15 perderam as crianças para abrigo para adoção para conselho tutelar é um trabalho que nós fazemos então muito obrigado Marcelo parabéns pelo trabalho eu sou conhecedor realmente trabalho que carece muito do apoio público vamos apostar que iremos adiante essa situação relatada pelo 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 Gabriel e também relatada pelo senhor dos CAPS porque é uma deficiência de visão clínica porque em vez de pensar na clínica pensa-se no panfleto ideológico isso a resposta é a lei nós precisamos juntos estamos acolhendo sugestões vai ter um substituto mas nós temos que ter uma lei que defenda o direito das pessoas muitas comunidades viram a questão da lei como entrava é o contrário a lei é exatamente para isso não é um ato discricionário do gestor ou do coordenador do CAPS impedir a internação é o contrário existe uma lei para garantir que eles facilitem o encaminhamento ah não mas esse caso é um caso que resolve no ambulatório então não deve ir para a comunidade mesmo não é ótimo isso mas tem que ter solução no ambulatório esse é um caso que resolve no CAPS que bom a internação é sempre o último recurso que bom que vai resolver no CAPS mas tem o CAPS resolveu no CAPS já a pessoa já tentou como o Gabriel falou com a sapiência e autoridade de um ex-dependente muitos buscam internação para sair do território porque se continuar no território eles continuam bombardeados pela oferta da droga então parabéns vamos escutar a Evelyn que respeitando as mulheres aqui a última mulher que está no grupo ainda para falar se ela quiser fazer uso da palavra nossa colega de juiz de fora como é que chama a comunidade Evelyn boa tarde a todos parabéns pela iniciativa mais uma vez deputado meu nome é Evelyn eu sou assistente social estou representando o centro de recuperação de juiz de fora contra as drogas e eu queria assim fui amplamente aqui representada pela fala dos meus colegas não tenho toda essa experiência aqui colocada ainda mas estou lisonjeada por estar aqui hoje junto com vocês e o que acontece o que eu vejo aqui o que falta nessa política é justamente considerar o protagonismo desse usuário o que esse usuário deseja o que ele espera então se ele quer ficar livre do uso da droga ele precisa de um equipamento para isso e a nossa experiência em juiz de fora a nossa vinculação lá é com o CAPS-AD nós temos um CAPS-álcool e drogas e foi muito difícil essa articulação e por uma questão pessoal de um profissional da Secretaria de Saúde lá a gente conseguiu melhorar essa relação mas isso não foi foi uma uma questão pessoal por ele ter uma outra perspectiva acerca do trabalho da comunidade terapêutica né então eu vejo que isso tem que ser para além de uma questão pessoal né e até que a gente teve uma melhora nessa relação e conseguimos né alguns ganhos mas eu queria também colocar aqui porque eu gostaria de alguns esclarecimentos que não ficou muito claro para mim a nossa instituição ela está com os pagamentos em atraso do ano de 2015 2016 e como que vai ficar isso né uma vez que a doutora Cláudia colocou a questão dos pagamentos né que vão ser realizados e no ano de 2017 nós assinamos um novo termo né junto ao Aliança pela Vida e a última informação que nós tivemos é que só faltava publicação então eu gostaria de saber como que vai ficar isso e né gostaria a doutora Cláudia depois que nós encerramos a intervenção vai fazer o fechamento né de tudo que ela ouviu e aí ela responde essa questão tá bom Cláudia muito obrigada obrigado viu muito obrigado com a palavra o nosso amigo Rui boa tarde a todos identifica a sua comunidade né Rui para a doutora Cláudia aqui que não conhece eu sou da comunidade Casa Dia de Divinópolis eu cumprimento o Antônio Jorge né sou um admirador do seu trabalho muito obrigado doutor Dilson Mello toda vez que eu vim cá o senhor estava aqui pronto também nos ouvindo com atenção né isso pra mim é muito importante porque é difícil alguém ouvir a gente com atenção eu queria cumprimentar a doutora Cláudia e já solicitar uma demanda pra ela desde dezembro do ano passado que eu preciso de uma declaração de ações pactuadas de serviços prestados que eu prestei para o cartão Aliança pela vida e eu não consigo essa declaração de ações pactuadas eu tenho a necessidade dessa declaração e eu não consigo por falta de comunicação nós não temos uma pessoa que a gente pode ligar até eu pedir a TAMT ela já fez esse contato e as pessoas nem pra TAMT a gente não conseguiu uma simples declaração não é uma declaração é uma declaração simples que eu prestei serviço para a saúde e pronto é uma declaração de ações pactuadas e pronto eu não consigo ao contrário das comunidades aqui eu queria falar uma coisa perdão você quer uma declaração da secretarista do alto só a doutora Cláudia pode resolver porque é uma questão fática vocês prestaram serviço não estava dizendo que isso foi bom ou ruim você quer uma declaração que prestou o serviço é que eu prestei serviço só isso já encaminhei o e-mail até para o portal da transparência nós mandamos e não tivemos resposta o Gabriel estava falando aqui e eu fico assim admirado porque assim eu fiquei internado com o Gabriel nós fomos internos juntos e eu sou gestor de comunidade terapêutica eu sou empresário eu sou tudo que eu tenho hoje foi uma comunidade terapêutica que me deu me deu um caminho uma direção eu tenho uma relação com o CAPS de Divinópolis o CAPS de Divinópolis era um CAPS doente um CAPS adoecido com pessoas adoecidas nós lutamos com a Secretaria Municipal de Saúde trocou a direção do CAPS hoje o CAPS eu falo que o CAPS de Divinópolis hoje ele está sóbrio porque eles conseguem enxergar a necessidade da comunidade terapêutica então assim eu tenho um relacionamento bom eu acho que isso tinha que acontecer em todos os municípios eu não preciso que ninguém goste do Rui não eu preciso que as pessoas tratem de dependência química eu não preciso de tratamento eu não preciso eu perdi um dia de serviço para estar aqui eu quero é que as pessoas entendam a necessidade olha foi desde nós temos débitos da saúde outubro novembro dezembro janeiro outubro novembro dezembro 2016 janeiro 2017 é muito dinheiro para uma comunidade terapêutica a gente vive da misericórdia de Deus é bazar todo dia o povo me vê esconde de mim lá vem o Rui misericórdia e os meus acolhidos eles têm um tratamento digno eles comem uma alimentação balanceada eles dormem em camas boas eles assistem televisão eles têm acesso à internet a telefone eu não dou um tratamento que eu não gostaria de ter eles têm um tratamento digno todas as vezes que a saúde mental foi na minha comunidade fazer vistoria eles me deram um laudo positivo que a gente estava apto a renovar o contrato então assim eu fico por entender qual o motivo disso tudo ninguém toma uma posição falar assim vai fazer eles vão fazer parte disso sabe a coordenação do CAPS de Divinópolis ele descumpre em todas as ordens que vem de cima para eles para eles fazerem o que eles fazem e eu tenho todos os residentes meus são engaminhados do CAPS então eu vejo assim eu acho que algumas pessoas alguns CAPS igual ela falou da unidade de acolhimento eu não conheço eu queria conhecer que eu acho que seria mais um dispositivo que a gente teria oportunidade eu tenho residentes que acabam o tratamento que a gente tem que deixar a pessoa arrumar lugar para ele morar arrumar abrigo e a gente tem que brigar com o município para acolher essa pessoa é muito complicado então assim eu queria ser parceiro e eu não estou pedindo esmola eu estou prestando um serviço de qualidade com eficiência não é um serviço qualquer não o Estado não dá conta de fazer o que eu faço simples não consegue fazer e nós estamos fazendo acredito que tem gente ruim e tem gente boa o Estado também tem condições de separar quem é bom e quem é ruim o meu município foram fechados 13 comunidades hoje foi fechado mais uma eles sabem separar o que é bom e o que é ruim eu acho que se tem gente ruim a falha é do Estado se não está pactuando com os bons a falha é do Estado nós precisamos entender o companheiro Cláudio Rodrigo tem famílias morrendo destruindo a família a droga não destrói o indivíduo ele destrói a família e eu acho que nós precisamos colocar a saúde em estado de recuperação a gente precisa colocar ela internar a saúde e ver se se muda esse quadro e eu convido a senhora respeitosamente conhecer a comunidade eu acho que muitas das vezes as pessoas não conhecem e nos colocam comunidade terapia salvou minha vida obrigado vocês obrigado muito obrigado sinceridade eu testemunho eu quero dizer também que eu conheço o trabalho e quase vira um mistério entender essa resistência uma coisa vamos ouvir agora o Nildo lá de Itaúna Itaúna também Itaúna está muito bem representada aqui boa tarde a todos acho que é tarde boa tarde ainda eu quero colocar coisas bem rápidas questão assim o Ministério da Saúde em 2011 2012 em 2012 especificamente em 2011 nós tivemos um convênio com eles com a Rede SUS em 2012 soltou a portaria número 131 de 26 de janeiro de 2012 abrindo convênios para fazer um trabalho com a comunidade terapêutica o Ministério da Saúde será que tem tanta diferença entre o Ministério da Saúde o pensamento do Ministério da Saúde com a Secretaria eu não sei só vou colocando as minhas dúvidas para depois eu vou sair de ver só as respostas nós tínhamos um diálogo muito bom com o CAPS e Itaúna mas foi só eu pronunciar isso aqui dentro da terra da sobriedade que tinha um diálogo bom com o CAPS e Itaúna para que tudo desmoronasse e a partir de uma videoconferência do em Divinópolis que nós fomos assistir da saúde da coordenação da saúde mental então nessa videoconferência a nossa foi num dia e os pontos de atenção no outro houve um terrorismo por parte da coordenação da saúde mental onde pontuava da seguinte forma os CAPS que encaminhassem uma pessoa por mês para uma comunidade terapêutica seriam advertidos isso aqui tem gravado isso aqui tinha uma menina de Esmeralda assistia isso aqui gravado isso aqui se encaminhassem uma pessoa do CAPS que esse CAPS seria pontuado negativamente foi colocado inclusive assim que o CAPS que não encaminhasse ninguém para a comunidade terapêutica teria uma pontuação mas isso está gravado está gravado essa orientação existe oficialmente gravado gravado eu vou fazer um pedido encarecido que chegue às mãos da gente vai ser muito importante isso é muito grave agora pergunto o seguinte se por acaso uma dessas comunidades terapêuticas que tem contrato com a Aliança pela Vida se ela quebrasse o contrato ela seria acionada legalmente porque houve uma quebra de contrato as comunidades terapêuticas para se manterem para fazer um trabalho bom com o cartão Aliança pela Vida ela teve que contratar profissionais na medida que foi bloqueando os pontos de atenção e as comunidades terapêuticas ela não teve condição de pagar e os atrasos de pagamento ela deixou de ter condição de honrar seus compromissos e não ter condição de dispensar seus funcionários porque ficou endividada e hoje a comunidade magnífica deve um dinheiro muito grande e ela tem um contrato que já passou e vai terminar em 2019 de 1 milhão e 205 anos de contrato com o cartão Aliança pela Vida e não recebe pacientes não tem não tem ninguém lá não tem ninguém ok uma outra coisa assim quando se fala de unidade de acolhimento a comunidade magnífica se apressou em fazer um projeto que diz que o ideal seria unidade de acolhimento inclusive pelo nosso CAPS de Itaúna a comunidade fez esse projeto foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e simplesmente a saúde mental da cidade falou não Brasil está fechado não pode mais isso nós vamos resolver com a lei viu Nildo a lei vai ser aperfeiçoada e nós vamos usar a lei para defender só mais uma coisinha eu peço para você encerrar a SUPODE demorou um tempo muito grande para soltar o edital dela a doutora Cláudia disse que está sendo preparado um novo edital será que ele vai demorar o mesmo tempo do SUPODE se for nós vamos ficar para o ano que vem não vai não vai porque nós estamos em um novo momento outra questão o dependente que chega no CAPES e fala assim olha eu não dou conta eu preciso do internamento em comunidade terapêutica a minha casa é zona de risco a minha região é fator de risco ele não é respeitado a vontade dele não pelo contrário alguém que vai da comunidade lá é convidado a sair da comunidade e ficar no CAPES muito obrigado muito obrigado Nildo desculpa cercear o seu tempo são sempre contribuições importantes mas nós temos ainda o Vitor para falar o Jânio vai querer fazer usar a palavra Jânio e o Almir que eu estou deixando para o final para ele ficar mais calmo na hora que ele for fazer a intervenção eu vou pedir para vocês serem mais breve possível com a palavra o Vitor eu tenho que lembrar de dar um testemunho do eu vesto nessa agenda você fez uma pergunta sobre a questão do Ministério da Saúde em 2012 eu fazia parte da tripartite do Conselho Nacional do Secretário Estadual de Saúde era vice-presidente e numa tripartite o Véssio me chamou no canto que é uma pessoa muito sábia no que tange a saúde um profissional muito gabaritado me chamou no canto e falou Antônio Jorge nós não estamos conseguindo pilotar internamente aqui no PT a turma da luta anticomunicomial mas a presidente Dilma tomou uma decisão junto com a Senad e nós queremos financiar as comunidades terapêuticas faz a defesa da proposta para mim quer dizer eu era em tese um membro da tripartite em oposição ao governo federal e fui lá defender a proposta que era do próprio governo federal aqui aconteceu a mesma coisa eu não tenho dúvida que o governador Pimentel deve estar desculpe a expressão grosseira deve estar de saco cheio desse assunto porque não há sentido razoável para que o governo não apoie o governador o secretário também o Nalton se manifestou ontem para mim no telefone dizendo que quer apoiar será que eles não conseguem subordinar a equipe a uma posição é clara quer dizer é puro obscurantismo mesmo fundamentalismo por isso é que eu vou fazer as cobranças devidas mas quero ser otimista que é um novo momento vão entrar novos atores na coordenação a Cláudia está aqui nos ouvindo o Nalton disse que quer retomar esse assunto vamos cobrar recuperar tudo mas vamos também aproveitar o novo momento Vitor brevemente eu falei que estava com pressa e falei mais do que você desculpe eu primeiro eu queria cumprimentar alguns acolhidos que vieram aqui que a comunidade trouxe e que muitas das vezes a gente faz com esses acolhidos também que eles participem dessa dificuldade que nós temos nas comunidades terapêuticas e que eles não deviam participar desse momento porque tem instante que fala será que vocês vão mandar embora será que você vai dispensar a gente o governo não pagou nós vamos ter que ir embora então esse o maior ofendido com isso tudo são os acolhidos que estão na comunidade terapêutica e eu falo na minha realidade de uma cidade de 40 mil habitantes 550 quilômetros daqui Andradas comunidade terapêutica Caverna de Adulão hoje no presídio da nossa cidade nós temos 120 vagas mas nós temos 200 reeducados 70% do que estão lá estão lá por causa da dependência química eu tenho uma comunidade e lá eles têm hoje um psicólogo uma assistente uma assistência uma assistente social e nenhum médico dentro da instituição eles têm que recorrer à rede eu tenho uma comunidade terapêutica com 30 vagas eu atendo dois modos do Aliança pela Vida e eu não tenho zero acolhidos do Aliança pela Vida que o último saiu em 31 de janeiro hoje eu tenho um psicólogo eu tenho uma enfermeira padrão formada pela Uniade com o doutor Ronaldo Laranjeiras eu tenho um assistente social tenho nutricionista eu tenho médico dentro da comunidade terapêutica eu tenho professor de educação física terapeuta ocupacional professor de teatro tenho 70 cursos profissionalizantes tenho coordenador monitores tenho 12 funcionários pela CLT eu tenho um projeto terapêutico que foi desenvolvido pela minha equipe que é patenteado que chama-se história de vida reconstruindo a história de vida ressignificando a vida dele para que ele possa dar um novo sentido à vida dele tem hoje uma casa de reinserção social onde nós temos nove acolhidos que já fizeram o projeto terapêutico e já foram para o trabalho e que podem ficar lá mais um ano somos uma das únicas comunidades terapêuticas federadas pela FEBRACT onde não teve nenhuma adequação a se fazer temos hoje prontuário eletrônico conseguimos junto à saúde os exames de teste rápido de HIV cifras hepatite são feitos dentro da instituição pela nossa enfermeira que tem o aval para assinar tudo isso temos assim um trabalho muito maravilhoso e esses 70% desses presos que são 140 que hoje estão lá eu liguei para saber eles custam quanto para o Estado se ele estivesse lá na comunidade terapêutica a comunidade terapêutica receberia 1350 eu não recebo desde agosto 1350 para ele ficar lá com todos esses profissionais então eu venho falar assim que é uma comparação mas que vocês possam pensar claramente que esses dependentes químicos que muitas das vezes vão para o presídio eles poderiam estar muito bem inseridos dentro de uma comunidade terapêutica respeitando os direitos humanos sendo tratados para que não estivessem lá porque eu sei que o dependente químico ou o bandido que vai para o presídio se ele entra lá com grau 5 ele sai de lá grau 10 e o dependente químico chega para a comunidade terapêutica ele sai tratado e acolhido obrigado Vitor muito pertinente vamos fazer as cobranças também quero agradecer a presença aqui dos acolhidos lá da comunidade o Jânio peço muita brevidade boa tarde aos companheiros da mesa a todos parabéns ao deputado por tudo que fez e tem feito pelas comunidades terapêuticas e acho que todo mundo já falou tudo que tinha que falar a gente só gostaria e talvez criar essa expectativa de talvez conseguir finalmente aquilo que é um sonho há 12, 13 anos que é regulamentar através de lei todos esses serviços então o doutor Romo diz que está disposto a falar com todos os partidos e a partir do momento que nós entendemos que talvez seja o momento ele diz que esse ano não existe nada contra a criação dessa lei então de repente a gente teria oportunidade com a aval dele de finalmente estar criando essa lei que oficializa tudo e aí o próximo governo que vier ano que vem já não vai ter nenhuma dificuldade para fazer isso então agradecer a todos e estamos juntos transformar o programa em política de estado e não em programa de governo é muito importante mesmo acho que o passo da lei da comunidade é um passo agora temos que pensar na política como um todo vamos ouvir o Almir e depois o João você chegou por outro não vou deixar você falar uma boa tarde mais uma vez nobre deputado parabéns pela iniciativa eu fico vendo falar a respeito de saúde mental criticando comunidade terapêutica como foi no início todas as comunidades que esteve no cartão Aliança pela Vida eles se adequaram a um padrão que foi solicitado exigido muitos gestores se endividaram e no final da conta a saúde chegou num dia qualquer meteu o pé na porta e lá falou que não servia mais as comunidades nós tivemos aqui diversas vezes denunciando o ato que eles o fizeram 10 horas da noite 11 horas da noite dentro de instituições fazendo vistoria e a realidade é que no tempo do cartão Aliança nenhum membro da saúde foi lá para fazer uma vistoria um acompanhamento no certo que deveria ser com a questão das comunidades terapêuticas a realidade é que não reconhecem que a comunidade é um braço que faz a diferença hoje em um estado que muitos subjugam estar quebrados quebrados só para nós mas na realidade lá tem um recurso nós nos adequamos lutamos e fazemos a diferença acolhemos pessoas que nem a sua própria família mais tem condições de acolher e tratamos e entregamos bem a sociedade devolvemos valores às pessoas e no final da conta fica como descredenciados como se nós não tivéssemos a capacidade de fazer o que nós fazemos pena que foi impedido de entrar o elemento x que eu queria trazer o caixão para cá para mostrar a saúde mental o resultado da não conversa com as comunidades porque nós tentamos por diversas vezes o diálogo e sempre fomos barrados por eles não por nós nós acreditamos por isso estamos aqui Deus abençoe sim deputado que seja um novo tempo para as comunidades que a saúde mental venha nos ouvir possa sim abrir uma porta e nós fazermos uma fusão que funcione em favor da vida toda documentação acredito que todos que aqui estão e outros que não puderam vir são em dia com aquilo que o Estado pediu para simplesmente vir e fechar a porta e não nos dar uma resposta como gestores que o somos um dia tivemos bebendo cachaça como eu estive fumando crack hoje eu sou um gestor de comunidade eu acredito que o trabalho que eu exerço é um trabalho louvável eu busco fazer a diferença quanto mais ninguém acredita eu tenho meus acolhidos que estão ali outros estão lá fora que chegaram dentro da nossa casa de acolhimento usando até mesmo fralda e hoje está sobre os pés com a família a sua volta porque foi reconhecido o esforço dele em sair das drogas hoje está bem e por que não pode haver o diálogo Deus abençoe mais uma vez e contamos aí com essa nova etapa que está surgindo para nós isso mesmo ontem mesmo obrigado viu homem muito obrigado Cíntia você quer fazer uso da palavra tem que ser muito breve boa tarde a todos doutora Cláudia meu nome é Cíntia eu era diretora secretária de política sobre drogas no município de Esmeralda no ano que a gestão do Pimentel assumiu o governo do estado de Minas e eu era ponto de atenção do cartão Aliança pela Vida aonde em uma reunião com a Miriam Buide ela usou as seguintes falas no meu ponto de vista infeliz que foi o CAPES que não encaminhar para o serviço de saúde para o serviço da comunidade terapêutica ele irá ser recompensado irá ter um bônus isso foi em videoconferência então o próprio estado tem essa videoconferência gravada porque eu sei que é obrigatório isso pelo estado e ela falou a seguinte fala vocês que são que estão no CAPES coordenadores de ponto de atenção vocês encaminharem para a comunidade terapêutica vocês estão decretando a falência do seu serviço vocês estão decretando a falência da saúde mental no seu município e eu na oportunidade questionei ela e ela até falou para mim porque lá no município de Esmeraldas o ponto de atenção era dentro da subsecretaria e ela até orientou que a gente repassasse o ponto de atenção para o CAPES que foi o mesmo que fizeram com o Belo Horizonte e que até hoje até onde eu sei não tem um ponto de atenção em BH porque foi tirado do SOS Drogas e foi a mesma coisa que fizeram com nós hoje eu sou coordenadora da Centro de Restauração Vida Nova em Esmeraldas é uma comunidade que tem o cartão aliança aonde eu tenho 15 vagas e uma só está preenchida e realmente os técnicos do CAPES porque por eu ter sido do governo e ter uma boa articulação que tinha sido construída no outro governo e que foi desconstruída pelos conselhos e as orientações da saúde mental estadual nesta atual gestão hoje há uma dificuldade muito grande eu tenho dois acolhidos eles inclusive estão aqui um está pelo cartão aliança pela vida e o outro por medo e insegurança do técnico do CAPES ele foi encaminhado sem ser colocado no cartão aliança pela vida aonde eu própria tive um contato com a pessoa do CAPES e até mesmo hoje o atual diretor da Secretaria de Política sobre Drogas de Esmeraldas e ele falou para mim o seguinte nós temos orientação para não encaminhar para o CAPES não encaminhar do CAPES para a comunidade terapêutica mas o Cintra me permite interromper você alguém tem materialmente essa orientação porque eu duvido que eles botaram isso por escrito tem gravado não essa orientação eu tenho na verdade a videoconferência deputado ela é gravada não, mas o SES não guardaria a videoconferência tanto tempo nem sempre é gravada não tem alguém gravou essa fala não não tá bom eu não gravei eu peço para você afunilar então para encerramento Cintra e aí eu sei que como é que você chegou nessa agenda do álcool e drogas por que que você tem esse papel tinha esse papel na subsecretaria lá eu sou ressocializada tá né e quem te ajudou quem me ajudou foi o pessoal das comunidades terapêuticas foi um trabalho terapêutico que foi desenvolvido dentro do sistema prisional olha eu queria muito usar o exemplo do Almir do Gabriel da Cintra a Cláudia está tomando contato com certeza mais a miúde com essa agenda agora do Billy do Rui gente assim é impossível o governo não se quedar essa realidade desses testemunhos você vê quantas falas equilibradas gabaritadas pessoas que saíram de um momento de fragilidade através de um dispositivo proposto pela sociedade é puro preconceito tem coisas que a sociedade faz melhor que os governos aquilo que o Gabriel falou duvido que esse papel possa ser exercido pelo governo então é de uma arrogância de uma estupidez tecnocrática não reconhecer se bastava o Pimentel estar aqui escutar essa meia dúzia de falas para falar assim que insanidade que nós fizemos nesses três anos então assim vamos ver se ainda há tempo do governo recuperar esse imenso passivo que criou posso só terminar deputado um minuto menos de um minuto eu só queria porque a Cláudia tem que sair estou preocupado com isso o Dilso ainda não falou deputado Dilso é só colocar só uma sugestão eu já tive dos dois lados do governo e das comunidades hoje eu estou e eu queria sugerir para você como você está assumindo agora eu acredito que é a primeira vez que você está ouvindo nós falando ouve a gente faz uma reunião conosco conhece o nosso trabalho conhece aquilo que a gente construiu nesses anos todos sabe eu acho que você hoje tem a oportunidade de fazer diferente do que foi feito nesses três anos só vai depender de você obrigado eu estou passando a presidência ao deputado Dilso por uma formalidade porque eu fiz alguns requerimentos eu preciso que ele leia para a gente só ler não posso ler porque não vai poder aprovar não tem três deputados todos o deputado Antônio Jorge requer nos termos regimentais seja realizada a audiência pública nessa comissão com a presença do secretário de estado de saúde de representante das comunidades terapêuticas para debater assuntos afetos a essas entidades também do Antônio Jorge seja encaminhado secretaria de saúde pedido para providência de seja enviada essa comissão cópia de contrato firmado com aquela secretaria e a Marf serviços e soluções em TI limitada para implantação do sistema aliança pela vida também encaminhado a empresa Marf serviços e soluções pedido de informação para esclarecer sobre a propriedade do código fonte do sistema aliança pela vida contratado pela aliança pela secretaria do estado da saúde em votação os requerimentos não tem vai ser encaminhado são essas as apresentações do deputado Antônio Jorge obrigado deputado Dilson vamos escutar o nosso querido amigo João do Amor Exigente pode soltar o cronômetro que você sabe que é um minuto mesmo bem-vinda Cláudia já deve ter me visto andando por aí não é senhor promotor um prazer vê-lo aí a turma todo mundo já me conhece porque eu sou aquele que lida com aquilo que todo mundo na hora que está com raiva faz é xingar a mãe eu sou quem lida com mãe então eu trago aqui minha vasilha cheia de lágrimas porque eventualmente eu sou convidado a enterros de dependentes químicos que não puderam ser acolhidos e eu trago as lágrimas dessas mães eu trago a voz embargada desses pais que se não é a valentia dessa turma aí eles não tem para onde ir porque chega uma hora que o Capes fala como falou para uma família o problema dela é só alcoolismo ela vai dar certo e eu estive no enterro dela recentemente ela foi espancada e devolvida para a casa dela e foi deixada e a família ficou assustada quando a vizinha telefonou dizendo que estava com cheiro mal na casa encontrar o cadáver da avó jogada no chão por causa de álcool e cocaína então é muito sério isso a responsabilidade social que nós temos não pode ser desrespeitada por um problema partidário o Estado merece a responsabilidade que essas pessoas tem feito no trabalho que exerce a cada dia muito obrigado pela sua oportunidade deputado e estamos juntos você sabe que estamos juntos muito obrigado vamos ouvir agora a palavra mais sábio balizada aqui da experiência deputado Dilson com a palavra boa tarde a todos vocês eu não tenho a expertise do Antônio Jorge nem de vocês no que se refere a comunidade terapêutica mas eu sou farmacêutico de formação e convivo com comunidades em Boa Esperança em Varginha onde eu fui prefeito e depois de oito mandatos vocês já imaginam que eu já ouvi a respeito disso daí eu fico motivado quando vejo o Antônio Jorge falar que vai aprovar aqui com a minha ajuda logicamente do nosso grupo de um projeto de lei para que não tenha interpretação assim assado conforme está sendo feito mas fico muito entristecido de ver que todo esse esforço é em vão porque esse negócio de interpretação ela é feita de acordo com a disponibilidade financeira gente e atualmente não existe disponibilidade financeira não existe boa vontade para querer resolver o problema de comunidade terapêutica vejo o esforço da doutora Cláudia que está assumindo agora mas é um esforço em vão porque eu estava fazendo as contas aqui oito milhões e meio gasto em quatro anos dá dois mil e cem contos de média por ano dividido pelas comunidades dá cento e setenta por mês dá oito mil e quinhentos contos cada uma por mês então não tem prioridade para essa solução dos problemas das comunidades terapêuticas cento e setenta que gastam por mês é menos do que um show que fazem lá na praça da estação muito menos do que isso e com tendências a piora com tendências a piora porque um governo que tem a capacidade de mandar para essa casa um projeto de lei de que vai pagar a saúde das prefeituras que é quase três bilhões de reais se receber da lei candir eu não vejo responsabilidade nenhuma em governo dessa natureza porque essa lei candir nem discussão não está quer dizer vai dar um calote oficializado através de uma lei dessa casa então eu não vejo expectativa nenhuma vocês que rebolem lá para dar conta desse trabalho que o governo não dá conta de fazer vocês que continuem pedindo esmola na rua para tratar do filho dos outros no momento mais crucial da vida desse país porque nós estamos em crise desde o ano passado esse ano essa crise vai prorrogar ainda para o ano que vem no momento que mais precisam porque o pessoal sem emprego cai na cachaça cai na droga no momento que mais precisa reduz-se os investimentos nessa área nas comunidades terapêuticas que estão reduzidos que está reduzida a 19 unidades é uma falta de responsabilidade já estou aqui há oito mandatos mas nunca vi uma situação caótica como estamos passando agora até nesse momento que não tem responsabilidade com a saúde não tem comprometimento com ninguém e não acredito que vá ser das comunidades terapêuticas que vocês fazem tão bem que os evangélicos fazem tão bem que a igreja faz tão bem que o governo não faz nada lamentavelmente então eu não tenho uma palavra de esperança eu tenho a palavra de pedir que Deus abençoe vocês para não esmorecerem nesse processo e não acabarem com essa vontade de querer ajudar aos outros de salvar na hora que mais precisa aqueles que estão caindo na desgraça porque do governo a gente lamentavelmente com todo esforço da secretária que está assumindo agora a doutora Cláudia eu não vejo expectativa nem esperança de melhora porque esse recurso que está diminuindo ano a ano dentro do orçamento que já era 14 milhões caiu esse ano para nove não foi executado nada a tendência para o ano que vem é pior é pior quando deveríamos aumentar as comunidades terapêuticas que já tivemos já dentro da aliança pela vida 44 estamos reduzidos a 19 e com essa porta de entrada que não abre nunca vai morrer por inanição porque o oxigênio da vida das comunidades de vocês são esses doentes que precisam que entram lá para serem socorridos à medida que não entra morre por inanição então olha que Deus abençoe que estimule eu sou eu sou companheiro do Antônio Jorge sou um admirador incondicional dele porque ele sabe das dificuldades no entanto não esmorece nessa luta e está todo dia não precisamos estimular as comunidades eles são responsáveis são que nós temos bom de exemplo Antônio Jorge que Deus te abençoe que você continue embora clínico médico e etc mas tem hora que dá vontade de a gente chutar o pau da barraca e dizer vá para o inferno porque pior do que está um governo desse só se o Papa é argentino mas se Deus não for brasileiro nós estamos ferrados então lamentavelmente que Deus abençoe vocês estamos aqui para ajudar vamos fazer todo o esforço que pudermos mas vocês segurem no tranco porque a situação é de mal a pior com tendências a pior deputado Deuson agradeço muito a intervenção e especialmente a solidariedade a palavra de reconhecimento ao trabalho dessa comissão da qual o senhor tem papel fundamental e destacado em função da experiência nós vamos passar a palavra a Cláudia e logo depois eu faço o encerramento para que a Cláudia possa dar algumas respostas objetivas e se comprometer com algum encaminhamento já antecipo que a gente não vai ler mas já fez outro requerimento que hoje não tem membros para aprovar precisamos de três mas nós vamos pedir uma audiência ao secretário Nauton já pedi para a Cláudia também transmitir que vai chegar o pedido formal e nós vamos pedir a FEBRACT e mais alguns representantes para a gente ir de forma civilizada mas com muita convicção de cobrança e lá no secretário um novo secretário um novo momento acho que eu quero muito dizer passou a questão lá da Marta ela é uma pessoa que merece o respeito ela não foi mentirosa nem desleal a posição dela era essa nós confrontamos a posição mas é uma pessoa que merece o nosso respeito mas se ela realmente saiu é um momento de oportunidade para a gente acabar com essa esse fundamentalismo ideológico e reconhecer o papel das comunidades oxalá a gente possa estar com uma nova perspectiva e vamos cobrar inclusive na justiça os atrasados se necessário Cláudia então pessoal está 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 funcionando primeiro esclarecimento que eu não estou assumindo agora e eu não sou a nova coordenadora de saúde mental eu sou diretora de redes onde consta a coordenação de saúde mental está na minha diretoria além de outras duas coordenações a gente está fazendo a seleção para a substituição da Marta e do Humberto que solicitaram por questões deles pessoais a saída desse lugar de coordenação e eles são servidores públicos e eles vão voltar para o lugar de origem bom do ponto de vista nós gestores da secretaria nós seguimos políticas não só políticas de estado como muitas vezes algumas políticas de governo mas quero deixar claro que a política de saúde mental é uma política de estado nesse país ela tem 30 anos que nós temos um novo modelo de atenção às pessoas com sofrimento mental eu particularmente posso fazer um depoimento também do mesmo jeito que vocês colocaram que vocês estão gestores de comunidades eu também já fui gestora de CAPS em Belo Horizonte por 8 anos fui coordenadora de saúde mental em Belo Horizonte já trabalhei em hospital psiquiátrico agudo e hospital psiquiátrico de longa permanência e eu sei o que é o modelo manicomial e a diferença que tem um modelo de serviço aberto então assim do ponto de vista de conhecimento e de prática vocês estão falando com uma pessoa que conhece e que vivenciou essa experiência enquanto profissional enquanto gerente de serviços que oferecem atendimento a essas pessoas no momento que elas precisam então a política de saúde mental ela é uma política muito estruturada e ela tem mostrado resultados muito exitosos eu acho que não dá para a gente ficar fazendo algum tipo de ah esse serviço é bom esse aqui não é bom não é isso eu acho que nós aqui defensores das políticas de estado temos que estar defendendo o que o usuário precisa no momento que ele precisa e da melhor forma que ele precisa então é para isso que eu estou hoje diretora e que eu defendo o lugar que eu estou tentando implantar serviços políticas que realmente atendam a necessidade do cidadão que é o que eu acredito e eu defendo de unhas e dentes o SUS e defendo também a política baseada nos princípios da reforma psiquiátrica porque eu vivi isso eu experimentei não como usuário mas como trabalhador e gestor bom partindo desse princípio que é uma política de estado eu acho que aqui nós não estamos fazendo nenhum tipo de defesa contrária ao programa aliança pela SES pelo contrário se o programa aliança pela vida não fosse de interesse da SES ele teria sido extinto o que foi é um decreto ele poderia ser extinto pelo governador e não foi se ele existe e até setembro de 2017 ele estava em pleno vigor porque não havia nenhum tipo de problema temos problemas de pagamento temos como temos falei nós estamos em um decreto de calamidade financeira onde nós estamos deixando de pagar não apenas comunidades nós estamos com algumas com deficiências no pagamento de outras áreas também mas todos que prestam serviço para o SUS eles serão na sua na possibilidade do repasse financeiro estava previsto vocês estão previstos em orçamento não tem nada ilegal vocês vão receber então assim quem prestou serviço vai receber alguns alguns de vocês citaram aqui que estão sem receber desde 2015 eu anotei que Divinópolis Casa da Verdade Caverna da Dulão Renascer para a Vida são situações a Evelyn colocou a questão lá de juiz de fora não é isso? que tem alguns problemas porque igual eu falei nós estamos com alguns processos que está aqui eu estou acompanhando isso de perto apesar de não ser coordenadora mas sou diretora e a secretaria como um todo todas as áreas estão acompanhando que são os processos de indenização tem problemas tem problemas da secretaria na hora do pagamento mas tem problemas das comunidades também que deixam de às vezes apresentar algum documento e isso está sendo acompanhado processo por processo então eu tenho aqui nome de cada um e eu depois peço que as pessoas que se sentirem que estão sendo prejudicadas que não estiverem sabendo as suas a situação de resposta podem passar enviar e-mails para a coordenação de saúde mental e-mail próprio que todo mundo tem depois eu passo para vocês direitinho que sinceramente eu não sei de cor eu posso até passar o meu e-mail de diretora que é claudia.pequeno arroba saúde.mg.gov.br faço questão de analisar a situação de cada um para a gente ver se está se tem alguma pendência que a gente não está tendo ciência porque trabalhou a gente tem que receber isso aí é fato e isso vocês podem ter certeza que nada disso foi deixado sem solução por quê? porque isso estava previsto em orçamento e isso foi empenhado recurso todo mundo que sabe do trabalho secretário já foi secretário a gente empenha o recurso e o recurso está garantido o financeiro às vezes pode atrasar como é o que está acontecendo mas de todos os programas da SES eu vou dizer para vocês não é o que está com mais problemas financeiros para receber não a gente tem atrasos igual falei estamos pagando a competência de junho nós já pagamos até maio então não está assim comparado a outros programas não é o que está pior sabemos que é um recurso que como o valor não é muito grande entendo que há isso isso compromete muito o funcionamento do serviço porque os pequenos prestadores vamos dizer que eu acho que vocês não tem um volume muito grande de recurso para receber vocês sofrem mais com atraso quem ganha menos se atrasa um mês de salário ela fica com mais problemas do que quem ganha mais é isso então esse é entendimento e nós entendemos que vocês vão e isso vocês fazem justo vocês vão receber vocês podem ter o meu compromisso com vocês do ponto de vista do pagamento isso vai ser respeitado e vocês farão jus ao que vocês trabalhar certo por isso até pedi ajuda da marfia aqui para poder me dar alguns dados para poder subsidiar os contratos de os processos para indenização ele é testemunho disso bom do ponto de vista da política ministerial com relação a SES a SES segue a política do ministério e a política do ministério ela tem os equipamentos os pontos de atenção e os serviços da rede de atenção psicossocial ela é complexa ela não é só CAPS ela tem serviço residencial ela tem leito em hospital geral ela tem UAR que vocês falaram aí que não conhece realmente Minas teria que ter 160 UAR para atender as demandas dos usuários de drogas que precisariam desse abrigamento desse acolhimento porque vocês podem falar que esse serviço de saúde eu vou discordar aqui porque a própria lei fala muito claro que a questão é residência como nós temos nós temos serviços residenciais na saúde mental que são os serviços residenciais terapêuticos que são os locais onde todos sabem que alguns usuários ficaram 30 40 50 anos nos manicômios e perderam todos os vínculos todos os laços e o que o serviço público tem que fazer pagar essa dívida com esses usuários e como que a gente paga essa dívida é dando dignidade para esse usuário tirando ele de onde ele está que é um manicômio que não é lugar para ninguém ficar que eu trabalhei em vários trabalhei em dois um agudo e um crônico e que eu sei que não é lugar para ficar eu trabalhei num CAPS então eu sei o que um CAPS tem de diferença de um hospital e como que o usuário responde a esse tipo de tratamento sei também que o usuário de álcool e drogas é o usuário que tem mais dificuldade de adesão ao tratamento é ou não é então eu concordo com vocês que quanto mais acesso e acolhimento tiver para esse usuário mais êxito nós vamos ter nos nossos tratamentos e é isso que a gente quer é uma epidemia precisamos cuidar disso a política de álcool e drogas no nosso país eu acho que ela eu falo por mim não pela SES estou falando aqui como Cláudia eu acho que houve um atraso na política de saúde com relação à política de álcool e drogas principalmente porque era um entendimento de que não era só uma política da saúde que ela tinha que ser intersetorial interministerial e é mesmo porque a gente sabe disso envolve segurança envolve questão social envolve a saúde sim mas isso retardou inclusive um processo de implantação de serviços para essa clientela e ela ficou prejudicada concordo plenamente temos que ter saídas para isso? temos temos um SUS que a gente acredita? temos queremos que ele funcione bem? queremos queremos alinhar todos os serviços a esse serviço que a gente acredita? queremos então o que a gente está colocando aqui? que quando vocês falam vocês fizeram denúncias muito graves que inclusive o deputado solicita que vocês mandem depoimentos ou algum documento que nos comprove isso eu faço questão eu fui gerente minha vida inteira e toda vez que alguém algum usuário chegava na minha mesa e falava assim aconteceu isso lá embaixo no atendimento eu falava assim por favor vamos verificar agora aí eu pegava ia lá no prontuário ia lá no profissional se a queixa era determinada vamos avaliar? então eu acho que tudo que vocês falaram aqui eu quero ouvir eu quero saber detalhes se vocês falaram que tem CAPS que eu anotei aqui alguns CAPS estão falando não faça isso se você fizer isso você será penalizado eu quero saber que CAPS é esse eu faço questão de saber que CAPS que está tendo esse tipo de informação e que está fazendo isso na comunidade de vocês porque não é essa a orientação da SES o programa Aliança pela Vida é um programa do governo de estado gente nós não teríamos nós não estaríamos remunerando um serviço que o governo não acredita ou que não quer que continue e outra coisa se essa questão do programa a questão do pagamento está atrasado está sim mas é a que está menos atrasada por causa dessa peculiaridade que vocês têm de ser um serviço que não tem um volume muito grande de recursos para administrar bom então quando o deputado Gilson Nilson fala da questão do retrocesso não acho que houve retrocesso porque em 2015 o Pimentel entrou em 2015 correto? 2015 2016 2017 o marco está aqui as comunidades todas não funcionaram como deveriam funcionar do ponto de vista do ponto de vista das vagas ofertadas pelo sistema e das vagas ocupadas se nós hoje nós estamos no Ministério da Saúde gente com um coordenador de saúde mental que ele está falando que a gente ocupa poucos leitos de saúde mental no hospital geral e que isso é uma falha a gente tem que falar para ele assim não é não não é falha não a falha é a gente internar muito porque se a gente tem serviços abertos que todos vocês defendem que tem que ser voluntário é isso se eu quero me tratar é quem tem que querer tratar então eu quero ir para um serviço e eu vou que eu quero ir então eu vou abro a porta e vou o CAPS é esse o trabalho dele os serviços substitutivos todos trabalham com o voluntário com o paciente voluntário não é obrigatório ele estar no serviço não então é esse serviço de porta aberta então se a gente defende isso nós defendemos qualquer serviço que faça esse tipo de atendimento tá e agora vamos alinhar alguns princípios sim porque vocês mesmo falaram que tem lugares bons como tem lugares que não são bons e isso nós poder público temos que fiscalizar sim como CAPS bom e CAPS ruim exatamente é por isso que eu quero saber detalhes dos CAPS que vocês estão fazendo faço questão centro de saúde CAPS serviço residencial terapêutico hospital geral o que for eu acho que a função nossa gestor estadual é conferir o que nós estamos oferecendo para a população e ver o que nós estamos gastando o dinheiro público com o que então nós temos que gastar bem o dinheiro que não é muito preciso que você finalize é porque assim foram muitas questões eu vou fazer mais só em bloco tá gente eu sei que algumas questões mais específicas vocês podem mandar por e-mail para mim que eu depois faço questão de responder do ponto de vista de deixa eu ver onde que eu estava aqui ah tá dos processos eu já falei alguns são de indenização outros vão ser por DEIA que é despesa do exercício anterior por exemplo provavelmente quem executou serviço em 2015 além de indenização vai ser um processo por DEIA quem trabalha em serviço público sabe gente não é tão simples assim fazer pagamentos é um processo tem que ter responsabilidade eu acho que tem que ser assim mesmo dinheiro público não pode sair sem a gente saber para onde que está e ter documento para depois ninguém ser responsabilizado por gastar erroneamente vocês falaram uma questão aqui que eu achei muito séria que foi com relação a nota técnica acho que foi o colega o colega seu Jean que falou que a nota técnica que foi veiculada recentemente em 15 de fevereiro que falava de tudo menos das comunidades fala da comunidade sim porém é uma questão que fala o foco era essa questão dos leitos que eu estou falando para vocês que é uma vocês estão sabendo que a política do ministério está tendo uma revolução está tendo dificuldades inclusive para se manter a política porque o desfinanciamento é uma forma de destruir qualquer projeto e o SUS está nesse caminho nós estamos aí a gente está batendo aqui no nosso governo estadual mas o governo federal está fazendo coisas muito graves e o risco de retrocesso é grande do SUS então a gente tem que tomar esse cuidado e aí eu acredito sim que as vidas nós estamos aqui para tratar das vidas as pessoas nós eu sou gestora mexo com papel o dia inteiro não estou atendendo não estou assistindo no nível local mas eu sei o que é o nível local e é para isso que eu estou lá eu acho que o papel que eu faço aqui é para poder favorecer que o usuário tenha acesso ao serviço que ele precisa temos muitos depoimentos aqui de êxito de serviços como a gente sabe temos êxitos em todos os pontos de atenção da rede de saúde mental também então a gente não pode desmerecer um ou outro temos problemas temos vamos verificar nós falamos alguém falou aí ah teve vistoria teve ó teve uma vistoria visita de tec está aqui foi disponibilizado para todos os deputados isso é público vistoria das comunidades né isso aqui a secretaria fez um trabalho muito sério de vistoria em serviços para saber a sua comunidade é 10 mas tem uma comunidade que não é não é isso então vamos ver quais que são 10 e quais que não são para a gente poder separar joio de trigo e remunerar e oferecer para a população o que é de melhor não é isso então é esse é nosso papel então outra com relação ao deputado ele falou Gilson né Gilson 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 25 que são do edital 26 e temos 30 27 que são do edital 39 o edital 26 vence agora algumas vão vencer em março outras em junho nós estamos providenciando um novo edital é isso que eu tenho para dizer não falei que vai ter retrocesso que não vai ter mais podemos ter interrupções podemos se a gente não correr e a coisa não andar inclusive um dos problemas que vocês estão vivenciando a gente declarou que é essa questão da empresa de monitoramento tá gente então assim estou à disposição estamos trabalhando para poder oferecer o melhor para a população tenho disposição para ouvir sim estou às ordens né aceito o convite da nossa colega aí do conselho né que ela se dispôs a estar participando com a gente né agradeço o deputado pela iniciativa de tentar nos ajudar com relação a esse sistema de monitoramento que vai nos agilizar a nossa vida assim né porque fazer sistema gente é muito difícil né foi uma construção que demorou e assim e nós não deixamos a coisa parar porque a gente quis a gente tinha eu falei isso aqui na hora da minha apresentação em agosto a gente ainda tinha a expectativa de que o código fonte seria disponibilizado para acesso e a Prodeng já estava articulada conosco para poder hospedar esse sistema lá e continuar o monitoramento infelizmente teve esse desfecho tá eu agradeço a oportunidade estou à disposição de todos eu vou pedir a Cláudia para aguardar dois minutinhos para eu fazer um fechamento não vou abrir a palavra porque senão nós vamos nos estender um grau de contraditório foi estabelecido quero me dirigir a Cláudia de forma muito otimista respeitosa mas discordar de várias ilações que ela fez aqui vou procurar a Cláudia porque ela tem a legitimidade a legalidade a legalidade no lugar que ela está de propor soluções então nós vamos procurar a Cláudia procurar o secretário Nalto para cobrar posições mas eu preciso ao encerrar e agradecer muito a presença de todos as contribuições riquíssimas aqui agradecer muito ao deputado Dilson Cláudia eu vou pinçar uma fala sua quando você se refere ao retrocesso que nós estamos vivendo no Ministério da Saúde em relação a política de saúde mental um cenário não sei se a Cláudia sabe eu entrei para a política em função da reforma psiquiátrica eu era um jovem psiquiatra formado no Raul Soares e foi a não tinha como ser bom psiquiatra e não ser militante sabe Dilson então a militância no enfrentamento dos polones da loucura me levou para a vida pública então eu conheço muito esse cenário e aí Cláudia você fala uma coisa aqui que eu vou dizer que é literalmente uma fala é confrontativa mas não provocativa literalmente o que vocês estão fazendo você falou em relação ao Ministério da Saúde nós sabemos que o desfinanciamento é uma forma de desconstruir uma política é exatamente o governo que o Pimentel está fazendo com a Aliança pela Vida porque quando você diz que o governo não acabou com a Aliança ele não acabou no ato na caneta mas ele acabou na medida que todos deram testemunho aqui que estão com os leitos vazios um colega que acho que o de Andradas o Vitor falou que ele fez um contrato de cinco anos se empenhou acreditando nesse contrato porque tem uma questão cível aqui descumprimento isso é uma questão nós vivemos uma normalidade do ponto de vista respeito a contratos e o governo quando não encaminha o paciente o governo quando não paga os atrasados ele está desrespeitando um contrato e a comunidade para fazer frente inclusive ao que nós exigimos para contratar a comunidade contratou psicólogo contratou não sei quem não sei quem e se endividou é muito grave então a estratégia dos finanças porque não é a responsabilidade da Cláudia nem a alçada dela isso mas o governo o ente governo nesse momento o que ele está fazendo é isso é matar por torniquete nós não vamos acabar na caneta ainda mais em ano eleitoral duvido que o governo acabe com a Aliança pela Vida em ano eleitoral mas vamos dar um jeitinho de passar um torniquete então Cláudia eu acredito demais em você porque a Cláudia nós vamos ter diferenças de pensamento clínico ideológico mas nós temos uma mesma raiz e na SES tem muita gente assim aliás na saúde tem muita gente suzista nós somos da mesma raiz nós estamos na vida pública em função de que a gente acredita no sistema público então eu acredito na Cláudia eu vou procurar muito a Cláudia e vou tentar convencê-la ela vai tentar me convencer mas nós vamos usar você viu Cláudia vamos usar você porque você está falando muita coisa que reproduz infelizmente não um aspecto ideológico do SUS uma posição fundamentalista que era a posição de segmentos da reforma psiquiátrica a luta antimanicomial ela passou para muita gente para um outro patamar e muita gente ficou agarrada ainda nos fantasmas dos quixotescos moinhos da luta antimanicomial quero dizer para você com muita tranquilidade mas com muita tranquilidade primeira questão da empresa é um erro gravíssimo da SES colocar nas costas da empresa porque se tinha convicção que o código-fonte era da SES um ano antes já tinha que ter tratado disso se a empresa está cometendo um equívoco que nós vamos verificar isso é justiça para cima da empresa eu não acredito porque no governo passado no que tange a SES eu tinha muitas responsabilidades e uma das nossas definições ideológicas em termos de informática era não desenvolver sistema porque era muito mais caro depender da Prodende demorava muito então nós fazíamos era a contratação de serviço me espanta se o contrato anterior dizia que o código-fonte ia ser da SES nós tivemos experiências dramáticas com a Prodende de coisa que desandou depois que foi para a Prodende então assim vamos verificar isso agora ainda que seja uma responsabilidade da empresa por que não viu isso antes? a questão do torniquete Cláudia vamos ser sinceros não é possível alguém falou aí se o sistema não existe cria um mecanismo manual informática não foi inventada antes e a gente tinha outros mecanismos por que não pode usar regional de saúde sei lá encaminhamento manual na munheca não pode ser essa desculpa para deixar as comunidades contratadas sem paciente porque se tem 50 comunidades contratadas não tem duas dúzias de paciente hoje na Aliança pela Vida então isso praticamente é o que você acusou do Ministério é usar o desfinanciamento para acabar com a política como você é uma pessoa bem-intencionada como o secretário Nauton está num novo momento nós vamos fazer o nosso papel civilizado e lá colocar a nossa posição já te peço que antecipe ao secretário Nauton que nós vamos baixar lá indiligência em cordialidade mas com o espírito muito claro de resolver esse problema e quero dizer ao meu amigo Billy que tem uma responsabilidade imensa hoje porque representa a Febract que o grupo tem que deixar sim de preocupar quem é o rei quem é o amigo do rei e pensar nos direitos das comunidades que vocês representam dos usuários aonde não tem diálogo aonde tem desculpas ideológicas se nós temos um argumento vamos à justiça eu tenho insistido eu não sou parte eu não posso entrar na justiça vocês são parte e esse governo se não se quer dar a realidade que já foi colocada insistentemente por essa comissão insistentemente por vários parlamentares insistentemente por atores do governo o secretário Ovécio que é uma pessoa também que reconheço como uma pessoa notória no SUS a posição dele é claramente ele quer regulação ele acha que tem comunidade que como nós achamos que tem que ser balizada tem que ser cerceada não pode funcionar mas o secretário Ovécio que é um ator importantíssimo no governo ele defende as comunidades terapêuticas o governador Pimentel já se manifestou dizendo que defende então que raios que é esse que os passos comunidades terapêuticas estão sem paciente então está havendo de fato um obscurantismo ideológico então nós vamos tentar resolver isso mais uma vez eu agradeço eu mesmo vendo aqui diferenças graves quando começa falar de luta de manicomial e comparo a comunidade terapêutica com manicômio aí já desandou porque uma coisa não tem nada a ver com outra eu morei dois anos no manicômio eu conheço o manicômio eu morei no Raul Soares como residente dois anos eu fui diretor de dois ou três estados psiquiátricos eu dei plantão em tudo quanto cafundé de estado psiquiátrico nesse estado como um jovem psiquiatra eu conheço eu lutei contra os manicômios não tem nada a ver com a comunidade terapêutica está certo? não tem nada a ver com a comunidade terapêutica então vamos pontuar as coisas e se a gente tem chance de avançar vai ser com a Cláudia a Cláudia está perdida porque nós vamos colar agora nela aqui vamos ao secretário Nauto e vamos pensar nos nossos direitos se necessário e buscar justiça eu peço que cada e-mail que vocês mandarem para a Cláudia me copiem está certo? para eu ajudar fortalecer essa cobrança junto ao governo obrigado a todos e boa noite seu deputado se o senhor me dá só mais um minuto só para eu poder não, não, acabou